O canal 5 lições, livro do dia, apresenta A Arte da Sabedoria, autor Balthazar Graciano. Ao leitor Nem ao justo leis, nem ao sábio conselhos, mas ninguém tem todo o saber de que necessita. Uma coisa me has de perdoar e outra, de agradecer. Chamar de oráculo este compêndio de aforismos sobre o viver, já que de fato o é, no que tem de sentencioso e conciso, e oferecer-te nestas linhas todos os dozes graciãs, tão estimados são todos e cada um que, eu discreto, assim que se viu publicado na Espanha, foi traduzido na França para sua língua e impresso em sua corte. Sirva este livro de memorial à razão no banquete de seus sábios, em que se registrem os pratos judiciosos que serão servidos nas demais obras para distribuir o bom gosto com sabedoria. Absolutamente único, um livro feito para uso constante, um companheiro para a vida. Nietzsche, a Europa nunca produziu nada de mais fino em questões de sagacidade e moral. Tudo está já em seu ponto mais alto. Ser uma pessoa cabal é o culminante. Hoje se quer mais para um sábio que antigamente para sete. Neste nosso tempo é preciso mais para lidar com um homem sozinho que com todo um povo no passado. Talento e inteligência Os dois eixos da exibição de qualidades, um sem o outro, meia felicidade. Não basta ser entendido, pois se almeja ser genial. Infelicidade do todo, errar na escolha de posição, ofício, região e amizades. Fazer suspense Apreciar as novidades é apreciar os acertos. Jogar com o jogo aberto não é útil nem elegante. Falar pouco cria suspense, sobretudo quando um cargo elevado provoca expectativa geral. Sugere mistério em tudo e, por seu próprio caráter endemático, leva à admiração. Mesmo para fazer-se entender, convém fugir da afabilidade excessiva, Assim como nunca se há de expor a própria intimidade a todos. O silêncio recatado é o santuário da sensatez. Uma decisão manifestada com clareza nunca é apreciada. Ao contrário, fica exposta a críticas e, em caso de fracasso, o resultado é duplamente infeliz. Convém, então, imitar o proceder divino para obter a atenção e a consideração geral. Saber e determinação conferem grandeza. O saber e a determinação, por serem imortais, fazem imortais. Cada pessoa é o que sabe, e o sábio pode tudo. Homem sem informação, mundo às escuras. Discernimento e força, olhos e mãos. Sem determinação, a sabedoria é estéreo. Criar dependências. Quem faz o Deus não é quem o doura, mas quem o adora. O homem sagaz prefere as pessoas carentes, as que lhe são gratas. Confiar no agradecimento do povo é abrir mão da esperança cortesã. Pois, o que esta tem de boa memória, aquele tem de esquecido. Mais proveitosa que a cortesia é a dependência. Quem já matou a sede dá as costas para a fome. E a laranja, depois de espremida, decai de ouro a lodo. Fim da dependência. Fim da correspondência. E com ela, o da estima também. Fica aqui a lição. A principal da experiência. Há que conservar a dependência alheia. Não satisfazê-la. Alimentando a necessidade de si, até mesmo no mandatário coroado. Mas não se deve chegar ao exagero de calar-se para quem errem. Nem de deixar, sem reparação, um dano causado em proveito próprio. O homem em seu apogeu. Ninguém nasce pronto. A cada dia, a própria pessoa vai se aperfeiçoando em seu trabalho. Até chegar ao ponto de consumar-se como um ser pleno de atributos e qualidades. Será então reconhecido pelo bom gosto. Pela fina inteligência. Pelo juízo maduro. Pela vontade límpida. Alguns nunca chegam a completar-se. Sempre lhes falta alguma coisa. Outros levam muito tempo. O homem consumado, sábio em ditos, prudente em feitos, é admitido e até desejado no convívio seleto das pessoas de bom senso. Evitar vitórias sobre o chefe. Toda vitória é odiosa. Sobre o chefe, ela é tola ou fatal. A superioridade sempre é detestada. Ainda mais sobre os próprios superiores. O homem calto costuma ocultar as vantagens vulgares. Por exemplo, dissimulando sua beleza com certo desleixo. Não é difícil achar quem queira ceder quanto à sorte ou ao talento. Mas quanto à inteligência, ninguém. Muito menos um soberano. A inteligência é a rainha das qualidades. E assim, qualquer crime contra ela é de lesa majestade. São soberanos e querem sê-lo no que é mais importante. Os príncipes gostam de ser ajudados, mas não superados. Essa sutileza nos é ensinada perfeitamente pelos astros que, embora sejam seus filhos e brilhantes, nunca se atrevem a brilhar como o sol. Homem sem paixões. Negar os defeitos da sua nação. Negar os defeitos da sua nação. Não há nação, mesmo dentre as mais cultas, que escape de ter algum defeito de origem. E os povos vizinhos logo o censuram, por cautela ou por consolo. A habilidade de corrigir, ou pelo menos desmentir, esses deslizes nacionais, é um verdadeiro triunfo. E assim se consegue a louvável fama de único entre os seus. Pois, o que é menos esperado é o que mais se aprecia. Também há defeitos de linhagem, condição, ofício e idade, os quais se combinados todos num só indivíduo, e não forem prevenidos com atenção, criam um monstro insuportável. Sorte e fama O que uma tem de inconstante, a outra tem de firme. A primeira é para viver, a segunda para depois. Aquela é contra a inveja, esta contra o esquecimento. A sorte se deseja e às vezes se ajuda. A fama se conquista, pois o desejo de boa reputação nasce da virtude. A fama sempre foi e é irmã de gigantes. Está sempre nos extremos. Monstros ou prodígios, execração ou aplausos. Conviver com gente de quem se possa aprender algo. Que o convívio amigável possa ser uma escola de erudição, e a conversa uma fonte de culto-aprendizagem. Fazer dos amigos mestres, combinando assim o útil de aprender com o agradável de conversar. Com os sábios se alterna a fruição. Quem fala, recebe o aplauso que o acolhe. E quem ouve, recebe o ensinamento do outro. Normalmente, o que nos leva até o outro é nossa própria conveniência, que aqui se realça. O homem prudente frequenta as casas de altas figuras da corte, que são mais teatros de heroísmo que palácios da vaidade. Há senhores considerados sábios, que não apenas são oráculos de grande magnitude, com seu exemplo e seu trato, mas o cortejo dos que os seguem é uma alta academia de boa e gentil sensatez. Natureza e Cultura, Matéria e Obra Não há beleza sem ajuda, nem perfeição que não acabe em barbárie se não tiver artifícios que a realcem, socorrendo o que é ruim e aperfeiçoando o que é bom. A natureza geralmente nos deixa desassistidos. Recorramos, então, à cultura. Sem ela, o melhor talento natural é inculto e as perfeições ficam pela metade. Todo homem parece tosco sem a cultura. É necessário polir-se para atingir qualquer tipo de perfeição. Agir com intenção, seja a segunda, seja a primeira. A vida do homem é uma milícia contra a malícia do próprio homem. A astúcia peleja usando as estratagemas de má intenção. Nunca faz o que indica. Procura, sim, ofuscar. Gesticula no ar com destreza e inesperadamente ataca na realidade. Sempre disposta a confundir. Mostra determinada intenção para atrair a atenção do rival e depois se volta contra ele, vencendo-o pelo inesperado. Mas a inteligência aguda se previne da astúcia, observando-a com atenção, espreitando-a pensadamente, entendendo sempre o contrário do que ela quer que entenda e, assim, percebe logo qualquer intento de falsidade. Deixa passar a primeira intenção à espera da segunda e mesmo da terceira. Ao ver seu artifício descoberto, o outro aumenta a simulação e pretende enganar usando a própria verdade. Muda de jogo para mudar de truque e transforma o não-artifício em artifício, baseando sua astúcia na maior ingenuidade. Mas chega a observação que, entendendo sua perspicácia, revela as trevas revestidas de luz e decifra sua intenção. Quanto mais simples, mais escondida. É assim, o combate entre a esperteza de Píton e a singeleza dos penetrantes raios de Apolo. A realidade e os modos Não basta a substância, a forma também é necessária. A falta de modos põe tudo a perder, até a justiça e a razão. Já os bons modos suprem tudo, douram ou não, adoçam a verdade e embelezam até a velhice. É grande o papel de como nas coisas, pois a gentileza atrai a boa vontade geral. Portar-se com educação é a glória do viver, maneira de levar tudo a bom termo. Contar com inteligências auxiliares Felicidade dos poderosos Ter ao seu lado inteligências valentes que os tirem de todos os apuros da ignorância E combatam as dificuldades por eles Servir-se de sábios é de uma grandeza singular Muito superior ao bárbaro costume de Tigranes Aquele que transformava em criados os reis que derrotava Um novo tipo de dominação, para se viver melhor É atrair com sensibilidade para o seu secto Aqueles que a natureza adotou de inteligência superior Há muito a saber e pouco a viver E não se vive se não se sabe É preciso então uma habilidade única para aprender sem esforço E aprender muito para muitos Sabendo por todos Depois, no consistório Fale por muitos Deixe-se manifestarem pela sua boca todos os sábios que o lecionaram Recebendo o crédito de oráculo à custa do suor alheio Eles escolhem a lição e depois servem A quintessência do saber ali contido Quem não pode ter a sabedoria como serva Que a tenha como amiga Saber com boa intenção Assim garantirá a fecundidade dos acertos Casar a inteligência com a má intenção Sempre foi uma violência monstruosa A intenção maldosa é um veneno para as nossas perfeições E quando ajudada pelo saber Infecta com mais sutileza Infeliz inteligência aquele que se emprega na maldade Ciência sem inciso Loucura dupla Variar na maneira de agir Não obrar sempre de um só modo Para confundir a atenção alheia Sobretudo dos rivais Não agir sempre de acordo com a primeira intenção Pois os outros notarão essa uniformidade Prevenindo-se e frustrando suas ações É fácil matar a ave que voa em linha reta Mas não a que o faz em zigue-zague Tampouco se há de agir sempre conforme a segunda intenção Já que da segunda vez entenderão o seu ardil A malícia está sempre à espreita É preciso muita esperteza para enganá-la O bom jogador nunca move a peça que o adversário espera Muito menos a que ele deseja Esforço e sabedoria Não há perfeição sem essas duas coisas Quando ambas coincidem, há de sobra Uma pessoa mediana consegue mais com dedicação Que uma superior sem ela Compre-se reputação a preço de trabalho Pois tem pouco valor, o que custa pouco Alguns não se esforçam o suficiente Mesmo em seus primeiros trabalhos Isso faz parte do seu caráter Não ser excelente num ofício Fulgar para ser mediano num superior Tem a desculpa da generosidade Mas contentar-se em ser mediano no último Podendo ser excelente no primeiro Não Portanto, é preciso contar com a natureza e o esforço O esforço põe o selo Não alimentar expectativas exageradas Em tudo que é muito comemorado previamente Uma decepção comum é depois Não chegar ao sucesso tal como foi concebido A verdade nunca consegue alcançar a imaginação Porque fingir perfeições é fácil Difícil é tê-las A imaginação se casa com o desejo Sempre concebe muito mais do que as coisas são Por maiores que sejam as qualidades Elas nunca bastam para atingir o que foi imaginado Diante de uma expectativa tão exorbitante O desengano é mais rápido que a admiração A esperança é a grande falsificadora da verdade O bom senso deve corrigi-la Procurando fazer com que a gratificação pelo resultado Sobrepuge o desejo A credibilidade serve para atiçar a curiosidade Não para persuadir quanto ao objeto É bem melhor quando a realidade supera o que foi idealizado E é maior do que se pensava Esta regra não vale para as coisas ruins Pois nesse caso o exagero ajuda Todos aplaudem quando ela é desmentida Chegando a parecer tolerável O que antes se temia ser extremamente ruim O homem em seu século As pessoas realmente especiais Dependem de sua época Nem todos tiveram a que mereciam E muitas, ainda que tivessem Não conseguiram aproveitá-la Algumas seriam dignas de um século melhor Pois nem tudo o que é bom triunfa sempre As coisas têm sua hora e sua vez Até as qualidades dependem do momento Mas o sábio tem uma vantagem Ele é eterno E se este não é seu século Muitos outros o serão Arte de ser feliz Há regras para a sorte Pois para o sábio Nem tudo é acaso A sorte pode ser ajudada pelo esforço Alguns se limitam a postar-se Airosamente às suas portas Esperando que ela atue Outros fazem melhor Passam à frente E se valem de uma audácia Sensata que Nas asas De sua virtude E coragem Pode atingir A felicidade com eficácia Mas Filosofando o bem Não há outra escolha Senão a virtude E a atenção Pois não existe sorte Nem azar E sim Prudência Ou imprudência Homem de louvável saber A munição das pessoas De bom senso É uma erudição cortês E saborosa Um saber prático De tudo O que é a corrente Mas para bem informado Que para vulgar Há que ter uma coletânea Bem codimentada De ditos espirituosos De feitos galantes E saber empregá-los No momento oportuno Pois Às vezes Um aviso Tem mais efeito Em forma de epiléria Que como um grave magistério Para alguns Saber conversar Serve mais que todas As sete artes Apesar de serem Tão liberais Não ter qualquer desdouro É o grande óbice A perfeição Ninguém vive sem defeitos Tanto no plano moral Quanto no físico E todos se apegam A esses defeitos Mesmo podendo superá-los Com facilidade O senso comum Às vezes Lamenta Que alguém Com uma universalidade Sublime de qualidades Tenha um defeito mínimo Bastando uma nuvem Para eclipsar Todo um sol São nóduas Na reputação Nas quais A malevolência Imediatamente Para E repara Uma habilidade suprema Seria transformá-las Em qualidades Foi desta forma Que César Soube cobrir De louros O seu defeito natural Moderar A imaginação Algumas vezes Corrigindo-a Outras vezes Estimulando-a Sempre com o necessário Ajuste da sensatez Pois que De tudo isso Depende a felicidade Às vezes A imaginação É tirana Não se contenta Com especular Também entra em ação E pode até dominar A vida Tornando-a saborosa Ou amarga Segundo a compreensão Que se tenha E criando homens Frustrados Ou autocomplacentes Para alguns A imaginação Implica Uma tristeza Contínua Que se torna Um verdugo Interno Dos tulos Para outros Propõe felicidades E aventuras Com uma alegre Presumção Tudo isso Ela pode fazer Se não for freada Por um Prudentíssimo Senso moral Bom entendedor A grande arte Das artes Já foi saber Refletir Agora Já não basta É preciso adivinhar Sobretudo Em matérias Duvidosas Quem não é Bom entendedor Não há de ser Bem entendido Existem Adivinhos Do coração E linces Das intenções As verdades Que mais nos importam Vêm sempre Em meias palavras Só os mais atentos As captam Por inteiro Quando o assunto É favorável Há que se puxar As rédeas Da credulidade Quando é odioso Instigá-la Descobrir O ponto fraco De cada um É a arte De manipular Vontades Saber Como chegar A cada pessoa Exige mais habilidades Que determinação Não há vontade Que não tenha Uma preferência Especial Por alguma coisa Diferente Segundo a variedade Dos gostos Todos são Idólatras Alguns do afeto Outros do interesse A maioria Do prazer O segredo Está em descobrir Esses ídolos Motivadores Conhecer O impulso Eficaz De cada um É como ter A chave Do querer Alheio Deve-se ir A motivação Primordial Que nem sempre É a superior Geralmente É algo Ínfimo Porque no mundo Há mais Desregrados Que disciplinados Primeiro Se há de avaliar A personalidade Depois Usar o verbo Para tocar Nesse ponto fraco Que infalivelmente Irá pôr Em xeque O livre Arbítrio Do outro Melhor Intenso Que Extenso A perfeição Não consiste Na quantidade Mas Na qualidade Tudo que é bom Sempre foi pouco E raro Quando é muito Provoca Descrédito Mesmo Entre os homens Os gigantes Costumam ser Verdadeiros Anões Alguns Alguns avaliam Os livros Pelo volume Como se tivessem Sido escritos Para exercitar Mais Os braços Do que as mentes A mera extensão Não pode superar A mediocridade Eis A praga Dos homens Que se pretendem Universais Por quererem Estar em tudo Não estão em nada A intensidade Confere Excelência E até mesmo Glória Quando se dá Em matéria Relevante Nunca ser vulgar Sobretudo No gosto Ao grande sábio Que ficava Desgostoso Quando suas coisas Agradavam A muitos O aplauso Comum Mesmo sendo Copioso Não satisfaz Ao homem De bom senso Algumas pessoas São verdadeiros Camaleões Da popularidade Desfrutam Não com as Suavíssimas Aragens De Apolo Mas com O hálito vulgar Tampouco Há que ser vulgar No entendimento Nem satisfazer-se Com os milagres Da prebe Pois não passam De embustes Sempre admirando A ignorância comum E ignorando A advertência singular Homem De integridade Sempre há Que estar Ao lado Da razão E com tamanha Determinação Que nem a paixão Vulgar Nem a violência Tirânica Jamais possam Obrigá-lo A pisar Nos limites Da razão Mas Quem será Esse fênix Da imparcialidade Pois A integridade Tem poucos Adeptos É celebrada Por muitos Mas não Na própria Casa Outros A seguem Até que chega O momento De perigo Quando os falsos A renegam E os políticos A simulam O homem íntegro Não se importa Em contrariar A amizade O poder E nem mesmo A própria conveniência E aqui tem que saber Identificá-la Os astutos Sempre ponderam Com uma Metafísica Plausível Para não Ofender Razões De força Maior Ou de Estado Mas o homem O homem leal Considera A dissimulação Uma espécie De traição Orgulha-se Mais De sua Tenacidade Que da sua Sagacidade E está sempre Onde a verdade Estiver Se a integridade Abandona os homens Não é por Inconstância Sua Mas porque Estes A abandonaram Primeiro Não sustentar Teses Desacreditadas Muito menos Que meras Que atraem Mais o desprezo Que o crédito São muitas As vias Do capricho E de todas Elas O homem Sensato Há de fugir A gente De gosto Exótico Que sempre Abraça Tudo Que os sábios Repudiam E até Se orgulha Da própria Originalidade Que embora Os torne Conhecidos Grangeia Mais risadas Que reputação Nem sequer A busca Da sabedoria Deve ser ostentada Pelo homem Precavido Muito menos Em questões Que levam Ao ridículo Quem as aborda As quais Nem são Aqui mencionadas Porque o descrédito Geral Já as distingue Conhecer Os venturosos Para acolhê-los E os Desafortuná-los Para evitá-los A infelicidade Geralmente É um crime De inépcia Não há nada Tão pegadisso Quanto O seu contágio Nunca se deve Abrir a porta Para o mal Por menor Que for Pois atrás dele Sempre virão Muitos outros E maiores Em cilada O melhor truque No jogo É saber Descartar A menor Carta Do trunfo Atual Vale mais Que a maior Do anterior Na dúvida O mais acertado É a chegar-se Aos sábios E prudentes Que mais cedo Ou mais tarde Se deparam Com a sorte Ser conhecido Por agradar Os outros Para quem governa Agradar Sempre dá Bons créditos Os soberanos Se realçam Conquistando As boas graças De todos Esta é a única Vantagem De mandar Poder fazer o bem Mais que todos Os outros Quem é amistoso Costuma fazer Novas amizades Outros Ao contrário Nunca estão Dispostos A agradar Ninguém Nem tanto Pelo esforço Que significa Mas por maldade Para se contrapor A divina Comunicabilidade Entre os seres Saber esquivar-se Se saber dizer não É uma grande lição Da vida Ainda mais importante É dizer não A si mesmo Seja nos negócios Seja na vida pessoal Existem atividades Extravagantes Que são como traças Só servem para consumir O nosso precioso tempo Pior que não fazer nada É se ocupar Com essas insignificâncias Para o homem prudente Não basta Não se intrometer Nos assuntos alheios Há que impedir Que se intrometam Nos nossos Não se há De ser tão receptivo A todos E se esquecer De si mesmo Dos amigos Não se há De abusar Nem pretender Deles mais Do que podem dar Tudo exagero É um desacerto Sobretudo No convívio É com essa Judiciosa Moderação Que se conservam A benevolência E a estima De todos Porque assim Não se fere A preciosíssima Dignidade Tenha então Caráter independente Paixão na escolha E nunca peque Contra a fé Da sua própria opção Conhecer Sua aptidão Mor Essa é sua Qualidade Mais sobressalente Cultive-a E fortaleça As demais Qualquer pessoa Pode destacar-se Em alguma atividade Quando conhece A vantagem Que possui Identifique Seu atributo Mor E dedique-se A ela Para alguns É a inteligência Para outros A coragem Os demais Violentam A própria Personalidade E assim Não se destacam Em nada O que a paixão Lisonjeia Com rapidez O tempo Desmente Mais tarde Refletir E refletir E refletir Mais sobre o que Importa Mais Os tolos Sempre se perdem Por não pensar Não refletem Sobre a metade Das coisas E como não percebem A vantagem Nem a desvantagem De cada uma Tampouco Se esforçam Com diligência Alguns Dão Muita importância Ao que importa Pouco E pouca Ao que importa Muito Sempre Ponderando Ao avesso Muitos Por já serem Carentes De juízo Não o perdem Certas coisas Deveriam ser Observadas Com toda Atenção E conservadas No mais Profundo Da mente O sábio Reflete Acerca De tudo Mas seu discernimento O faz cavar Onde há mais Profundidade E resistência Pensando Que ali Pode haver Mais do que Pensa E assim A reflexão Chega Aonde a percepção Não tocou Levar em conta A própria sorte Para agir Para empreender Isto É mais importante Que observar O temperamento Pois se é tolo Aquele que Aos 40 anos Chama Hipócrates Para cuidar Da saúde Mais tolo ainda É quem chama Sênica Para cuidar Do seu espírito Saber administrar A sorte É uma grande arte Seja esperando-a Pois Que nela Também Cabe A esperança Seja Desfrutando-a Pois Que tem vez A contingência Embora Não se possa Captar O seu teor Sendo tão Anômalo Seu comportamento Quem A sentiu Favorável Deve avançar Sem receio Pois a sorte Costuma Se apaixonar Pelos ousados E também Como a generosa Pelos jovens Não faça nada Quando estiver Azarado Retire-se Para não dar lugar A duas infelicidades Quem domina A sorte Sempre leva Vantagem Conhecer E saber Usar Farpas É o ponto Mais sutil Do convívio Humano Soltam Soltam-se Farpas Para sondar Os ânimos E com elas Que se faz A mais dissimulada E penetrante Sondagem Do coração E também Há outras Farpas Maliciosas Atrevidas Tocadas Pela erva Da inveja Untadas Pelo veneno Da paixão São raios Imperceptíveis Destinados A apagar A graça E a estima Muitos Perderão Amizades Maiores E menores Atingidos Por um Dito Leviano Desses Mesmo Aqueles Que resistiram Sem Hesitar A toda Uma conjura Entre A maledicência Do povo E a malevolência Individual Outras Farpas Ao contrário Têm efeito Favorável Apoiando E confirmando A reputação Mas com a Mesma habilidade Com que a Intenção As solta A cautela Deve recebê-las E a intenção Esperá-las Pois A melhor Defesa Consiste Em conhecer E assim O tiro Previsto Sai pela culatra Saber Sair Da disputa Quando está Ganhando Isso é do Feitio De um Jogador Renomado Tem tanto Valor Uma bela Retirada Quanto Uma investida Feroz Trata-se De resguardar Os resultados Quando Abundantes Se houver O suficiente A felicidade Continua Sempre Provoca Desconfiança Mais segura É a felicidade Estremeada Que tenha Algo De agridoce Até mesmo Para a nossa Fruição Quanto mais As alegrias Se precipitam Mais possibilidades Têm de escorregar E ir por água Abaixo Às vezes A breve Duração Da sorte É compensada Pela intensidade Da sua Benevolência Ela se cansa De levar Alguém Nas costas Por muito Tempo Saber Saber As coisas Em seu Auge No momento Certo E saber Desfrutar Delas Todas As obras Da natureza Chegam A um ponto De completamento Da sua Perfeição Até Aí Estão Ganhando Daí Em diante Perdendo Já as obras Artificiais Raramente Atingem Esse ponto De não Poder Melhorar É de máximo Bom gosto Saber Fruir Cada coisa No seu Auge Nem todos Podem E os que Podem Raramente Sabem Fazê-lo Mesmo Os frutos Do conhecimento Têm Esse ponto De maturação Há que saber Reconhecê-lo Para Assim Apreciá-los E usá-los Cair Nas graças Dos outros Conquistar A admiração Geral É muito Mas a Afeição É ainda Mais Depende Um pouco Da sorte E muito Do esforço Começa Com aquela E prossegue Com este Não basta Ter altas Qualidades Por mais Que se suponha Ser fácil Conquistar O afeto Com palavras A benevolência Demanda A beneficência Há que fazer O bem A mancheias Com boas palavras E melhores gestos E amar Para ser amado É com a cortesia Que os grandes Personagens Cativam As gentes Primeiro Se há de fazer O bem A granel Depois Passar Para o papel Pois que também Há de graças De escritores E são eternas Nunca Exagerar Muita atenção Para nunca Falar com Superlativos Afim de não Correr o risco De ofender A verdade Nem desdourar A nossa Própria Sensatez Os exageros São desperdícios De estima E revelam Falta de conhecimento E de gosto Os elogios Despertam Uma viva Curiosidade Atiçam O desejo Mas depois Se o alvo Não fizer jus Ao apreço Que ele tem Como costuma Acontecer As expectativas Se frustram Com o engano E se transformam Em menosprezo Tanto pelo objeto Celebrado Como por quem O celebrou O homem prudente Vai com calma E prefere Pecar Por falta Que por excesso São raras As verdadeiras Excelências Portanto Modere Suas opiniões Superestimar As coisas É uma forma De mentir Pode arruinar Uma reputação De elegância Que é importante E de sapiência Que é mais Autoridade Natural É uma força Secreta Que dá Superioridade Não precisa Usar Artifícios Desagradáveis Quem já tem Um predomínio Natural Todos se submetem A essa autoridade Natural Sem saber Por que Reconhecendo Seu vigor Secreto Pois Esses gênios Senhores Reis Por mérito E leões Por privilégio Inato Conquistam Conquistam O coração E as palavras Dos outros Graças Ao respeito Que inspiram Se Além disso Outros Dotes Os favorecem Então Nasceram Para Insígnios Articuladores Articuladores Políticos Porque Conseguem Mais Com Meias Palavras Que Outros Com Muita Verborragia Sentir Sentir A minoria E Falar Como A Maioria Ir Contra Corrente Evita Decepções Mas Exponha Perigos Apenas Sócrates Podia Fazer Isso Considera-se Que Discordar É Ofensivo Porque Significa Condenar A Opinião Alheia Assim Multiplicam-se Os Que Sentem Contrariados Tanto Por Causa Do Indivíduo Que Foi Criticado Como Daqueles Que O A Verdade É Para Poucos E O Erro Tão Comum Quanto Popular Não Se Reconhece O Sábio Pelo Que Diz Em Público Pois A Pessoa Não Fala Ali Com Sua Própria Voz Mas Com A Voz Da Tolice Generalizada Por Mais Que Intimamente A Desminta O Homem Sensato Evita Ser Refutado Na Medida Em Que Evita Refutar Os Demais O O Que Tem De Rapidez Nas Suas Críticas Deve Ter Demorosidade Em Anunciá-las O Sentimento É Livre Não Se Pode Nem Se Deve Violá-lo O Homem Prudente Há De Recolher-se Em Seu Sagrado Silêncio E Se Algum Dia Se Revelar Será Para Poucos E Sábios Simpatia Com Os Grandes Homens Harmonizar-se Com Os Grandes É Coisa De Grande Evoca Um Prodígio Da Natureza O Ser Algo Misterioso E Também Vantajoso Nesse Caso Ocorre Um Vínculo De Corações E De Temperamentos Que A Ignorância Popular Muitas Vezes Considera Efeito De Beberragens Mágicas Essa Simpatia Vai Além Da Estima Torna-se Benevolência E Chega Mesmo A Ser Uma Verdadeira Inclinação Persuade Sem Palavras E Consegue As Coisas Sem Merecimentos Há Uma Simpatia Ativa E Uma Passiva Ambas São Tão Mais Felizes Quanto Mais Sublimes É Uma Habilidade Importante Saber Conhecê-las Distinguí-las E Conquistá-las Pois Não Há Esforço Bem Sucedido Sem Esse Favor Secreto Usar Mas Não Abusar De Suposições Não Se Deve Revelá-las Nem Sequer Dar A Entender Que Existem Tudo Artifício Há Há Desperto Há Desperta Suspeita E A Reserva Que É Odiosa Muito Mais Usa-se Muito O Engano Portanto Há Que Multiplicar A Desconfiança Mas Sem Que Se Note Pois Provocaria Receio Quando A Desconfiança É Muito Arrebata Induz A Vingança Desperta Um Mal Que Não Se Imaginava A Ponderação Da Grande Vantagem Para Atuar Não Existe Maior Argumento No Discurso A Perfeição Das Ações É Proporcionada Pela Mestria Com Que São Executadas Corrigir A Antipatia É Comum Detestarmos Alguém De Primeira Antes Mesmo De Conhecer Seus Atributos Previsíveis Às Vezes Essa Aversão Inata E Vulgarizante Se Dirige Contra Homens Eminentes Que A Sensateza Corrija Pois O Pior Descrédito É Abominar Os Melhores Assim Como É Um Mérito A Simpatia Pelos Heróis E Um Desmérito A Antipatia Fugir De Conflitos É Uma Das Primeiras Recomendações Da Prudência Para As Grandes Conquistas Sempre Há Grandes Distâncias A Percorrer Até Os Trechos Finais Há Muito Caminho A Andar De Um Extremo Até O Outro E O Homem Sensato Está Sempre No Meio Prefere Demorar A Decidir-se Pois É Mais Fácil Tirar O Corpo Nas Situações Perigosas Que Sair-se Bem Delas São Tentações Para O Bom Senso Por Isso É Melhor Fugir Que Vencer Um Conflito Sempre Traz Outro Maior E Sempre Se Está A Beira Da Derrocada Existem Homens Que Por Seu Caráter Ou Até Por Sua Origem Vivem Se Metendo Em Apuros Mas Quem Caminha A Luz Da Razão Procura Ponderar Muito As Situações Conclui Que Não Se Envolver É Mais Valioso Que Vencer E Como Já Há Um Tolo Obstinado Evita Assim Que Sejam Dois O Homem Profundo É Mais Que Uma Pessoa Comum Em Todas As Coisas O Interior Sempre Há Vidos Que São Pura Fachada Como Uma Casa Que Não Foi Terminada Por Falta De Recursos A Entrada De Palácio Mas Os Aposentos Parecem Uma Choupana Não Há Aonde Repousar Ou Então Tudo Neles Está Em Perpétuo Repouso Porque A Conversa Se Acaba Logo Após Os Cumprimentos Chegam As Primeiras Cortesias Como Uns Pavões Mas Logo Depois Sua Voz Silencia Pois As Palavras Se Esgotam Quando Não Há Ideias Fluindo Eles Enganam Com Facilidades Aqueles Que Também Têm Uma Visão Superficial Mas Não As Pessoas Sagazes Que Olhando Os Por Dentro Os Acham Vazios Demais Para Merecerem A 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 Dos Mais Sensatos Homem Judicioso E Penetrante É Aquele Que Se Apodera Dos Objetos Não Os Objetos Dele Sabe Investigar O Que É Mais Profundo E Dissecar Com Perfeição Os Atributos Alheios Ao Ver Uma Pessoa Ele A Atende E A Censura Por Sua Essência Dotado De Um Especial Poder De Observação É Um Grande Decifrador De Mais Recôndida Interioridade Percebe Com Acidez Concebe Com Sutileza Infere Com Juízo Tudo Ele Descobre Capta Alcança E Compreende Nunca Perder O Respeito Por Si Mesmo Nem Ter Motivos Para Envergonhar Se A Integridade Há De Ser A Norma Da Sua Correção E Dever-se Mais A Severidade Dos Próprios Ditames Que A Todos Os Preceitos Externos Deixe De Fazer O Que É Indigno Por Respeito A Sua Própria Razão E Não Pelo Rigor Da Autoridade Alheia Respeite A Si Mesmo E Não Precisará De Sênica Como Mentor Imaginário Homem De Boas Escolhas Delas Geralmente Se Vive As Boas Escolhas Supõem Bom Gosto E Discernimento Correto Pois Não Basta O Estudo Nem A Perspicácia Nunca Há Perfeição Sem Seleção O Que Oferece Duas Vantagens Poder Escolher E Escolher O Melhor Muitos De Mente Fecunda E Sutil De Inteligência Aguda Pessoas Estudiosas E Também Bem Informadas Pertem-se Na Hora De Escolher Sempre Abraçam O Pior Pois Parece Que Estão Visando Errar E Por Isso Este É Um Dos Dões Mais Elevados Nunca Perder O Controle Muito Importante Para O Equilíbrio É Nunca Se Desarvorar Assim Dizem Muitos Homens De Coração Soberano Pois Os Espíritos Elevados Dificilmente Se Abalam As Paixões São Os Humores Da Alma E Qualquer Excesso Nelas Afeta O Bom Senso Se O Mal Chega Aos Lábios Põe Em Perigo A Reputação Portanto Seja Tão Senhor De Si E Tão Grande Que Na Prosperidade Ou Na Diversidade Ninguém Possa Criticá-lo Por Estar Perturbado Mas Admirá-lo Por Mostrar-se Superior Diligente E Inteligente A Diligência Realiza Com Rapidez O Que A Inteligência Pensa Com Prolixidade A Pressa É Paixão Dos Tolos Pois Estes Como Não Distingue Os Obstáculos Agem Sem Cuidado Os Sábios Ao Contrário Costumam Pecar De Lentidão Pois Reparam Bem Onde Andam Às Vezes A Demora Da Ação Invalida O Acerto Do Ditame A Presteza É Mãe Do Sucesso Muito Faz Quem Nada Deixa Para O Dia Seguinte Magnífica Empreitada Correr Devagar Ser Brioso De Espírito Até As Lebres Puxam A Juba De Um Leão Morto Não Há Engodo Em Relação À Valentia Quem Cede Uma Vez Haverá De Ceder A Segunda E Desse Modo Até O Fim Como Mais Tarde Se Há De Encontrar A Mesma Dificuldade É Sempre Melhor Enfrentá-la Logo A Valentia Do Espírito Supera Do Corpo Tal Como A Espada Deve Estar Sempre Embanhada Em Sua Prudência Para A Ocasião Propícia É A Defesa Da Pessoa O Abatimento Do Espírito É Mais Nocivo Que O Do Corpo Muitos Homens De Altas Qualidades Perderam O Viço Por Lhes Faltar Esse Ânimo Do Coração E Acabaram Sepultados Em Sua Própria Negligência Pois A Natureza Sabiamente Providenciou Solícita Que Se Juntasse A Doçura Do Mel Com O Ferrão Perfurante Da Abelha Há Nervos E Ossos No Corpo Que O Espírito Não Seja Pura Brandura Homem Que Sabe Esperar Revela Um Grande Coração Com Reservas De Paciência Nunca Se Apresse Nem Se Empolgue Demais Seja Primeiro Senhor De Si Mesmo Que Depois Há De Ser De Outros Há Que Saber Percorrer Os Espaços Do Tempo Até Chegar Ao Centro Da Oportunidade A Espera Prudente Tempera Os Acertos E Amadurece Os Segredos A Muleta Do Tempo É Mais Eficiente Que A Clava Afiada De Hércules Deus Mesmo Não Castiga Com Bordoadas Mas Contemporadas Um Grande Ditado O Tempo E Eu Contra Quasquer Outros Dois A Própria Sorte Premia Aquele Que Sabe Esperar Com A Grandeza De Um Galardão Ter Boas Tiradas Nascem De Uma Feliz Presença De Espírito Não Há Apuros Nem Previstos Para Esta Sempre Vivaz E Descontraída Alguns Pensam Muito Para Errar Depois E Outros Acertam Tudo Sem Pensar Antes Tem Um Grande Poder De Reação E Nas Crises Desempenham Se Melhor São Uma Espécie De Fenômenos Que Acertam Tudo De Improviso E Quando Se Põe A Pensar Tudo Erram O Que Não Lhes Ocorre Logo Não Ocorrerá Nunca Mais Que Não Se Espere Mais Nada Merecem Aplausos Os Rápidos De Espírito Porque Revelam Uma Capacidade Prodigiosa Nas Ideias Sutileza Nos Atos Equilíbrio Mais Seguro Quando Pensado O Que Se Faz Rápido Se Desfaz Com Rapidez Mas O Que Há De Durar Uma Eternidade Leva Outro Tanto Para Ser Feito Só Se Presta Atenção Na Perfeição É Só O Acerto Permanece Uma Compreensão Bem Fundamentada Atinge Eternidades O Que Vale Muito Exige Muito Esforço Pois Mesmo O Mais Precioso Dos Metais É O Mais Lento E O Mais Pesado Deles Saber Moderar Se Não Se Mostre Igualmente Sábio Com Todos Nem Empregue Mais Forças Que As Necessárias Não Faça Desperdícios Nem De Saber Nem De Valor O Bom Falcoeiro Não Usa Mais Isca Do Que O Necessário Para Caçar A Presa Não Viva Se Ostentando Pois No Outro Dia Não Causará Mais Admiração É Preciso Ter Sempre Novidades Para Exibir Pois Quem Mostra Algo A Cada Dia Mantém A Expectativa Para Sempre E Nunca Se Vislumbram Os Limites De Seus Atributos Saber Chegar Ao Fim Na Casa Da Sorte Quem Entra Pela Porta Do Prazer Sai Pela Do Pesar E Vice Versa Muito Cuidado Então Ao Concluir As Coisas Dando Mais Atenção A Felicidade Da Saída Que Ao A Plauso Da Entrada Infortúnio Comum É Ter Começos Muito Favoráveis E Finais Muito Trágicos O Mais Relevante Não É O Aplauso Popular A Entrada Já Que As Entradas Sempre São Aplausíveis Mas O Sentimento Geral A Saída Que Raramente É Positivo Poucas Vezes A Sorte Acompanha Os Que Saem O Que Tem De Gentileza Com Quem Chega Tem De Grosseria Com Quem Sai Bons De Tamis Alguns Genais Sem Prudentes Chegam A Sabedoria Com A Vantagem Desse Senso Ético Que Lhe É Conatural E Assim Já Tem Meio Caminho Andado Para Os Acertos Com A Idade E A Experiência Sua Mente Se Desenvolve Por Completo E Chegam A Um Equilíbrio Da Razão Por Isso Abominam Todo E Qualquer Capricho Por Serem Estes Verdadeiros Atentados A Sensatez Principalmente Quando Se Trata De Assuntos De Estado Cuja Extrema Importância Requer Segurança Total Merecem Merecem Estes Particular Do Governo Seja Para Exercê-lo Seja Para Aconselhar Excelência Naquilo Em Que Se É Melhor Uma Característica Singular Entre A Pluralidade De Perfeições Todo Grande Homem Tem Alguma Qualidade Sublime A Mediânia Nunca É Objeto De Aplausos A Excelência Em Uma Atividade Relevante Tira A Pessoa Da Vulgaridade Comum E A Eleva A Categoria De Especial Ser Excelente Numa Profissão Humilde É Ser Algo No Pouco Quanto Mais Deleitável Menos Glorioso A Superioridade Em Assuntos Elevados Proporciona Um Caráter Altivo Desperta Admiração E Grangeia Afetos Atuar Com Bons Auxiliares Julgam Alguns Que O Máximo De Perspicácia É ter Auxiliares Inferiores A Eles Uma Satisfação Perigosa Que Merece Fatal Castigo A Qualidade Do Funcionário Nunca Diminui A Grandeza Do Patrão Ao Contrário Toda A Glória Dos Acertos Recai Depois Sobre A Figura Principal Assim Como No Caso Contrário De Fracasso As Críticas A Fama Simplifica Com Os De Cima Nunca Se Diz Aquele Homem Teve Bons Ou Maus Funcionários Mas Aquele Homem Foi Bom Ou Mal Artífice Faça Então Boas Escolhas Em Relação Auxiliares Avalie-os Com Cuidado Pois Estará Confiando A Eles A Sua Reputação Vindoura Vantagem De Ser O Primeiro E Se For Com Mestria Em Dobro É Uma Grande Vantagem Jogar Primeiro Pois Em Caso De Igualdade Se Ganha Muitos Teriam Sido Imortais Como A Fênix Em Suas Atividades Se Outros Não Tivesse Se Adiantado Os Primeiros Ficam Com As Benéceses Da Fama Restando Para Os Segundos A Árdua Luta Pelo Pão De Cada Dia Por Mais Que Transpirem Nunca Se Livram Da Acusação Popular De Imitadores Inventar Novos Rumos Para Atingir A Excelência É Uma Sutileza A Altura Apenas De Alguns Prodígios Desde Que Antes Se Asegurem Da Sensatez Da Empreitada Com A Inovação Em Várias Áreas Os Sábios Garantiram Seu Lugar Na Lista Dos Grandes Homens Alguns Preferem Ser Os Primeiros Na Segunda Divisão A Ser Segundos Na Primeira Saber Evitar Pesares Fugir Fugir De Aborrecimentos É Uma Atitude Sensata E Últil A Prudência Evita Muitos É A Parteira Da Felicidade E Por Isso Também Da Satisfação Não Não Convém Dar Mais Notícias E Muito Menos Recebê-las Há Que Proibir A Entrada Delas A Menos Que Seja De Um Remédio Alguns Gastam Os Ouvidos De Tanto Ouvir Lisonjas Adocicadas Outros De Escutar O Amargor Dos Mexericos E Também Há Quem Não Saiba Viver Sem Algum Dissabor Cotidiano Tal Como Mitrídates Sem O Seu Veneno Tampouco Se Há De Viver Permanentemente Contrariado Só Para Agradar Uma Vez Alguém Ainda Que Seja Muito Próximo Nunca Se Há De Pecar Contra A Própria Felicidade Para Comprazer Aquele Que Dá Conselhos E Fica De Fora Em Qualquer Circunstância Sempre Que Agradar O Outro Signifique Desagradar A si Mesmo O Melhor Conselho A Este Mais Vale Aborrecer O Outro Agora Do Que A Si Mesmo E Sem Remédio Amanhã Gosto Apurado Há Que Cultivá-lo Tanto Quanto O Intelecto A Excelência Do Entender Realça O Apetite Do Desejar E Depois A Fluição Do Possuir Conhece-se O Tamanho Das Capacidades De Alguém Pela Alteza De Seus Anseios É Preciso Muita Substância Para Satisfazer Um Grande Talento Assim Como Os Grandes Bocados São Para Grandes Paladares As Matérias Sublimes São Para Personalidades Sublimes Os Mais Valentes Temem O Homem De Bom Gosto Os Mais Seguros De Si Perdem Autoconfiança Diante Dele Como As Coisas De Primeira Magnitude São Raras O O Apreço Que Se Dá A Eles Há De Ser Seletivo O Gosto Se Adquire Com O Convívio E Se Herda Com O Tempo É Uma Sorte Estar Próximo De Quem O Tem Em Grau Máximo Mas Não Há Que Manifestar Desagrado Diante Tudo Uma Das Maiores Tolices Que Pode Haver Sobretudo Quando É Mais Por Afetação Que Por Impulso Alguns Gostariam Que Deus Tivesse Criado Outro Mundo E Outras Perfeições Só Para Satisfazer Sua Extravagante Fantasia Garantir Que As Coisas Saiam Bem Alguns Dão Mais Valor A Escolha Do Caminho Que A A A Alegria De Atingir O Objetivo Mas O Descrédito Pelo Fracasso Sempre Pesa Mais Que O Crédito Pelo Esforço Quem Vence Não Precisa Dar Satisfações A Maioria Das Pessoas Não Presta Atenção As Circunstâncias Só Os Bons Ou Maus Resultados Por Isso Quando Se Atinge O Objetivo Nunca Se Perde A Reputação Um Final Feliz Faz Tudo Brilhar Como Ouro Mesmo Que Os Meios Tenham Sido Errados Pois É Uma Arte Quebrar As Regras Da Arte Quando Não Há Outra Forma De Garantir Que As Coisas Saiam Bem Preferir As Ocupações Bem Vistas A A Maioria Das Coisas Depende Da Satisfação Alheia O Apreço Dos Outros É Como Uma Brisa Suave Sobre As Flores Traz Alento E Vida Há Ocupações Que Recebem Aclamação Universal E Há Outras Embora Mais Relevantes Quase Ignoradas Aquelas Por Serem Realizadas A Vista De Todos Captam O Beneplácito Geral Estas Embora Tenham Mais De Especial E De Primoroso Permanecem No Segredo De Sua Invisibilidade Veneradas Mas Não Aplaudidas Entre Os Príncipes São Celebrados Os Vitoriosos E Por Isso Os Reis De Aragão Foram Tão Aplaudidos Como Guerreiros Conquistadores E Magnânimos Um Grande Homem Há De Preferir As Ocupações Célebres Que Todos Possam Ver E Partilhar E Assim Ficará Imortalizado Pela Aprovação Geral Fazer Entender Fazer Os Outros Entenderem Tem Mais Valor E Importância Que Puxar Por Sua Memória Às Vezes Há Que Lembrar Algo Outras Vezes Sugerir Alguns Não Fazem Certas Coisas Ao Seu Alcance Porque Não Lhes Vem A Cabeça Uma Indicação Amigável Ajuda Então A Pensar Uma Das Maiores Apetidões Da Mente É Saber Distinguir O Que Mais Importa Sem Isso Se Perdem Muitos Acertos Quem Possui Essa Luz Deve Dá-la E Quem Dela É Carente Pedila Os Primeiros Com Atenção Os Segundos Com Cuidado Tal Sutileza É Necessária Quando Resulta Em Benefício Para Quem É Despertado Convém Demonstrar Satisfação E Insistir Quando Não For Bastante Já Se Tem Um Não Há Que Usar Habilidade Em Busca Do Sim Pois Na Maior Parte Das Vezes Não Se Consegue As Coisas Por Não Tentar Não Se Render A Um Impulso Vulgar Grande Homem É Aquele Que Nunca Se Sujeita A Impressões Passageiras É Uma Lição De Prudência Refletir Sobre Si Mesmo Conhecer Sua Disposição Real E Antecipá-la E Também Desviar-se Para O Outro Extremo Afim De Achar Entre O Natural E O Artificial O Fiel Da Balança Para Se Corrigir Há Que Se Conhecer Bem Pois Existem Monstros De Impertinência Estão Sempre Dominados Por Algum Impulso E Seus Afetos Variam Com Eles Eternamente Arrastados Por Essa Intemperança Seus Esforços São Contraditórios E Esse Excesso Não Só Desgasta A Vontade Como Também Desafia O Juízo Alterando O Querer E O Entender Saber Negar Nem Tudo Deve Ser Concedido E Nem A Todos Saber Negar É Tão Importante Quanto Saber Conceder E É Indispensável Para Aqueles Que Mandam Aqui Entra O Modo Mais Se Valoriza O Não De Alguns Que O Sim De Outros Porque Um Não Pintado De Ouro Agrada Mais Que Tem Sempre Um Não Na Ponta Da Língua Destemperando Tudo Para Eles O Não Vem Sempre Primeiro E Ainda Que Depois Venham A Conceder Tudo Não Recuperam A Estima Alheia Devido Aquela Primeira Recusa As Coisas Não Devem Ser Negadas De Chofre Pois A Decepção Tem Que Ser Absorvida Aos Poucos Nem Terminantemente Para Não Extinguir A Dependência Do Outro Há Que Deixar Sempre Alguns Vestígios De Esperança Atenuando O Sabor Amargo Da Negativa A Gentileza Preenche O Vazio Da Negação E As Boas Palavras Suprem A Falta De Ações O Não E O Sim São Palavras Breves De Dizer E Dão Muito O Que Pensar Não Ser Desigual Não Agir Com Incoerência Nem Por Natureza Nem Por Afetação O Homem Ponderado É Sempre O Mesmo Em Tudo O Que Se Refere A Perfeição O Que É Sinal De Sabedoria Só muda Quando Mudam As Causas E Os Méritos Em Termos De Sensatez A Variedade É Feia Há Homens Que Todo Dia Parecem Ser Outros Se Até Sua Compreensão Varia O Que Dizer Da Vontade E Do Comportamento O Que Ontem Era O Branco Do Seu Sim Hoje É O Negro Do Seu Não Prejudicando Sempre Sua Própria Credibilidade E Confundindo A Mente Dos Outros Homem De Resolução A Má Execução Faz Menos Danos Que A Irresolução A Matéria Se Desgasta Mais Imóvel Que Em Movimento Há Homens Que São Indecisos E Precisam De Influência Alheia Em Tudo Isto Às Vezes Não Te Deve Tanto A Perplexidade Do Seu Pensamento Pois O Tem Pespicaz Mais A Ineficácia Apontar As Dificuldades Costuma Ser Algo Engenhoso Porém Mais Deixar A Saída Para Os Problemas Há Outros Que Nunca Se Embaraçam Pois Tem Uma Mente Ampla E Determinada Nasceram Para Cargos Elevados Porque Sua Compreensão Sem Travas Facilita O Acerto E A Execução Tudo Eles Resolvem E Depois De Consertar O Mundo Ainda Lhes Sobra Tempo Para Consertar O Outro E Quando Estão Seguros Do Sucesso Esforçam Se Com Mais Empenho Saber Escapulir É como Os homens De bom Juízo Se Livram De Embaraços Com Com Um Grassejo Donairoso Costumam Sair Do Mais Trincados Labirintos Tiram O Corpo Airosamente Com Um Sorriso Da Contenda Mais Difícil Daí Surge A Coragem Do Maior Dos Capitães Um Ardil Civilizado Para Negar Alguma Coisa É Alterar O Sentido Das Palavras Fazer Se De Desentendido O Maior Deles Não Ser Intratável Onde A gente Reunida É Que Se Encontram As Verdadeiras Feras Ser Inacessível É Um Erro Daqueles Que Não Se Conhecem Que Mudam De Humor Com Cada Favor Não É Um Bom Jeito De Conquistar Afeto Começar Irritando Os Outros Só Vendo Um Desses Monstros Intratáveis Sempre A Ponto De Soltar A Sua Ferocidade Impertinente Os Subalternos Vão Falar Com Ele Para Sua Destita Como Se Tivessem Que Se Aproximar De Um Tigre Sempre Armados De Tino E Desconfiança Essas Pessoas Agradam A Todos Para Subir Na Vida E Chegando Ao Topo Querem Se Desforrar Aborrecendo A Todos Deveriam Ser Estimadas Por Muitos Pelo Seu Cargo Mas Não São Devido A Sua Aspereza Ou Sua Arrogância Bom Castigo É Ignorá-las Mostrando No Convívio Sua Insensatez Escolher Um Modelo Glorioso Mais Para Estimular Que Para Imitar Há Muitos Casos De Grandeza De Homens Com Reputações Magníficas Há Que Escolher Para Modelo Dentre Os Melhores Em Sua Atividade Não Tanto Para Seguir Mas Para Superar Quando Alexandre Chorou Na Sepultura De Aquiles Não Foi Pelo Morto Mas Por Si Mesmo Que Ainda Não Havia Nascido Para Glória Não Há Nada Que Desperte Tanta Ambição Na Alma Quanto O Clarim Da Fama Alheia O Que Sufoca Inveja Anima A Generosidade Não Estar Sempre Brincando Pode Se Conhecer A Compostura De Cada Um Pela Sua Seriedade Que Tem Mais Crédito Que A Inteligência Quem Está Sempre Brincando Não É Um Homem Cabal Os Mentirosos Não Se Pode Acreditar Neles Nos Primeiros Por Receio De Mentira Nos Segundos De Gozação Nunca Se Sabe Quando Falam A Sério O Que É O Mesmo Que Nunca Falar A Sério Não Há Pior Afronta Que A Piada Sempre Pronta Outros Ganham Fama De Engraçados Quando Perdem A De Sérios O Riso Tem Que Ter A Sua Hora Todas As Outras São Do Siso Saber Adaptar Se A Todos Sensato Proteu É Culto Com O Culto Santo Com O Santo É Uma Grande Habilidade Conquistar A Todos Pois A Semelhança Atrai A Benevolência Observar Os Temperamentos Das Pessoas E Adequar Se Ao De Cada Uma Tanto Com O Sério Quanto Com O Jovial Siga O Estilo De Cada Um Passando Por Uma Oportuna Transformação Necessária Para Os Que Deles Dependem Isto Requer Grande Sutileza E Experiência De Vida É Menos Difícil Para O Homem Universal De Engênio Em Saberes E De Gênio Em Gostos A Arte De Tatear A Tolice Sempre Chega De Roldão Pois Todos Os Tolos São Audazes Sua Mente Simplória Que Os Impede De Perceber Os Problemas É a Mesma Que Depois Não Admite A Sensação De Fracasso Mas O Bom Senso Entra Com Muito Tato Seus Batedores São O Scrutínio E A Cautela Que Vão Abrindo O Caminho Para A A Lançar Sem Perigo A Prudência Condena Qualquer Arrojo Ao Fracasso Embora Às Vezes A Sorte O Absorva Convém Ir Devagar Onde Se Temem Águas Profundas Que A Sagacidade Vá Tateando O Caminho E A Prudência Pisando Terra Firme Hoje São Grandes Os Altos Baixos No Trato Humano Convém Ir Sempre Lançando A Sonda Espírito Espirituoso Sendo Com Moderação É Uma Virtude E Não Defeito Um Toque De Graça É Sempre Um Bom Tempero Os Homens Insignes Também Jogam O Jogo Do Humor E Conquistam Assim O Favor De Todos Mas Sempre Mantendo A Sensatez E Salvando O Decoro Outros Lançam Mão Do Grassejo Para Sair De Um Embaraço Pois Sempre Há Coisas Que Se Devem Levar Na Gozação Às Vezes As Mesmas Que Outros Encaram Mais A Sério Indica Um Espírito Doce Chamareis Para Os Corações Atenção Com A Informação Nós Vivemos Sobretudo De Informação O Que Vemos É Pouca Coisa Vivemos Mais Da Fé Na Palavra Alheia O Ouvido É A Porta Traseira Da Verdade E A Principal Da Mentira A Verdade Normalmente Se Vê Ocasionalmente Se Ouve Poucas Vezes Ela Chega Em Seu Estado Puro Muito Menos Quando Vem De Longe Sempre Traz Alguma Mistura Dos Afetos Por Onde Passa A Paixão Tinge Com Suas Cores Tudo O Que Toca Seja Ela Odiosa Seja Favorável E Tende Sempre A Impressionar Muito Cuidado Então Com Quem Elogia E Mais Ainda Com Quem Critica É Preciso Ver Toda A A A A A A A Neste Ponto Para Descobrir A Intenção Do Interlocutor Conhecendo Seus Passos De Antemão Na Informação O Pensamento Deve Saber Discernir O Falso E O Faltoso Saber Renovar O Próprio Brilho É Um Privilégio Da Ave Fênix A Excelência Costuma Envelhecer E Junto Com Ela A Fama O Costume Reduz A Admiração E Uma Novidade Medíocre Pode Vencer Um Talento Maior Porém Já Envelhecido É Preciso Então Renovar Se Em Coragem Em Inteligência Em Alegria Em Tudo Embarcar Em Novidades Extraordinárias Amanhecendo Tantas Vezes Como O Sol E Variando O Roteiro Para Que A Privação Ou A Novidade Incitem Aqui O Aplauso A Colar O Desejo Nem Oito Nem Oitenta Um Sábio Reduziu Toda Sabedoria A Moderação Em Tudo O Que É Reto Demais Termina Torto E A Laranja Muito Espremida Acaba Em Amargor Mesmo Mesmo No No Prazer Nunca Se Deve Chegar A Os Extremos A Própria Inteligência Se Esgota Se For Exigida Em Excesso E Quem Tosquia Com Brutalidade Extrai Sangue Em Vez De Leite Permitir-se Um Pequeno Deslize Às Vezes Um Descuido Pode Ser A Maior Recomendação Dos Dotes De Alguém A Inveja Tem Suas Formas De Perseguição Tanto De Forma Lícita Quanto Criminosa Acusa O Homem Mais Perfeito De Pecar Por Nunca Pecar E Como É Perfeito Em Tudo Condena Tudo Saia Em Campanha Buscando Falhas No Que É Bom Para Ter Ao Menos Algum Consolo A Acusação Como O Raio Sempre Atinge Os Pontos Mais Elevados Que Homero Então Cochile Às Vezes E Finja Algum Deslize Na Inteligência Ou Na Coragem Mas Nunca Na Prudência Para Acalmar A Malevolência E Não Deixar Que Ela Destile O Seu Veneno É Como Mostrar A Capa Ao Touro Da Inveja Para Salvar A Imortalidade Saber Usar Os Inimigos Todas As Coisas Têm Que Ser Empunhadas Não Pela Lâmina Para Não Se Ferir Mas Pelo Cabo Para Se Defender Principalmente Em Disputas O Homem Sábio Tira Mais Proveito Dos Inimigos Que O Tolo De Seus Amigos A Malevolência Pode Superar Montanhas De Dificuldades Que A Benevolência Não Se Atreve A Desafiar Os Maledicentes Fabricaram A Grandeza De Muita Gente A Lisonja É Mais Ferina Que O Ódio Pois Este Aponta Com Eficiência As Máculas Que Aquela Disfarça O O Homem O O Homem Homem Que O Da Afeição E Aproveita Para Reduzir Seus Defeitos Ou Corrigi-los Pois Há de ser Grande O Recado Quando Se Vive Na Fronteira Com A Rivalidade E A Maledicência Não Querer Ser O As Do Baralho Problema De Todas As Coisas Excelentes É Que Seu Uso Excessivo Vira Abuso Pelo Simples Fato De Serem Cobiçadas Por Todos Acabam Contrariando A Todos É Uma Grande Infelicidade Não Ser Dado A Nada A Infelicidade Não Menor É Querer Ser Dado A Tudo Estes Últimos Acabam Perdendo Por Muito Ganharem E Depois São Tão Detestados Quanto Antes Eram Desejados Há Ases Assim Em Todos Os Tipos De Atividade Que Ao Perderem Sua Consideração Inicial De Carta Rara Chegam A Ser Desprezados E Considerados Vulgares O Único Remédio Para Esses Extremos É Ficar No Meio Termo O Excesso Deve Ser Na Perfeição O Comedimento Na Sua Ostentação Quanto Mais Brilha Uma Tocha Mais Se Consome E Menos Dura A Escassez De Aparições Reprimiada Com Aumento De Apreço Prevenir A Maledicência O Povo Tem Muitas Cabeças E Assim Muitos Olhos Para Malícia E Muitas Línguas Para Difamação Acontece Às Vezes Correr Um Boato Maldoso Que Pode Desacreditar Algum Nome E Se Chega A Tornar Se Um Apelido Popular Acaba Com A Reputação Normalmente Nascem De Alguma Afronta Evidente Ou De Desfeitos Reisíveis Que São Material Plausível Para Os Falatórios E Também Há Defeitos Que Os Adversários Pessoais Espalham Para A Malícia Geral Pois Há Bocas Maledicentes Que Destroem Mais Rapidamente A Boa Fama Com Um Xiste Que Com Uma Mentira Descrito Descarada É Muito Fácil Adquirir Uma Péssima Fama Porque O Mal É Verossímil E Difícil De Apagar Portanto O Homem Sensato Há De Afastar-se De Tais Reveses Respondendo A Insolência Vulgar Com Seu Olhar Atento Pois Que É Mais Fácil Prevenir Que Remediar Cultura E Refinamento O Homem Nasce Bárbaro Escapa Do Animalesco Cultivando-se A cultura Cria Pessoas Cabais E Quando Maior A Cultura Mais Cabais Graças A Ela A Grécia Pôde Chamar De Bárbaro Todo Todo Resto Do Universo A Ignorância É Algo Muito Tusco Nada Cultiva Mais Que O Saber Contudo Mesmo A Sabedoria É Grosseira Se For Rude Não Basta Ser Refinado Só Para Entender É Preciso Selo Também Para Querer E Mais Ainda Ao Conversar Há Homens Naturalmente Refinados Ilustres Por Dentro E Por Fora Em Conceitos Palavras Nas Vestes Do Corpo Que São Como A Casca E Nos Dotes Da Alma Que São A Fruta Há Outros Ao Contrário Tão Grosseiros Que Todas As Suas Coisas E Às Vezes Até Seu Valor São Maculadas Por Uma Intolerável E Bárbara Sordidez Tratar Do Que É Elevado Procurando Nele O Sublime O Grande Homem Não Deve Ter Gestos Pequenos Não É Preciso Esmilçar Muito As Coisas Muito Menos As Pouco Agradáveis Porque Porque Embora Seja Uma Vantagem Descobrir As Coisas Sem Querer Não É Fazê-lo De Propósito Há Que Agir Habitualmente Com Uma Nobre Impessoalidade Que Integra As Normas De Gentileza O Poder Em Grande Parte Consiste Em Saber Disfarçar Fecho Os Olhos Para Muitas Questões Entre Familiares Entre Amigos E Mais Ainda Entre Inimigos As Coisas Insignificantes São Sempre Maçantes As Vezes Cansam Ficar Girando Em Torno De Um Desgosto É Uma Espécie De Mania E Geralmente É Esse O Comportamento De Todos Dependendo Do Seu Coração E Da Sua Capacidade Compreensão De Si Do Seu Caráter Inteligência Preceitos Afetos Não Pode Ser Senhor De Si Quem Antes Não Se Compreende Bem Há Espelhos Para O Rosto Mas Não Para Alma Uma Autorreflexão Sensata Há De Ser Esse Espelho Quando Parar De Pensar Na Sua Imagem Externa Volte-se Para A Interna Afim De Corrigir E Melhor A Conheça A Força Do Seu Bom Senso E Da Sua Habilidade Para Fazer As Coisas Avalie Sua Disposição Para Dedicar Se Nessas Próprias Profundezas E Duas Vezes 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 Rápido Quem Vive Entregue A Virtude Nunca Morre A Integridade Do Espírito Contagia O Corpo E Proporciona Uma Vida Não Só Intensa Mas Também Extensa Agir Se O Bom Senso Vacilar No Calor Da Paixão Mais Tarde Desapaixonado Condenará A Tolice Comedida É Perigoso Agir Estando Em Dúvida Quando A Prudência Do Que Se Vai Fazer É Mais Seguro Omitir Se A Sensatez Não Convive Com A Probabilidades Anda Sempre Sob A Luz Cintilante Da Razão Como Pode Dar Certo Uma Iniciativa Que Já Nasce Confiança E Se Até Uma Resolução Tomada Em Qualquer Conflito Interno Pode Ser Infeliz O Que Esperar Daquele Que Começou Titubeando E Já Agourada Pela Razão E Bom Senso Mente Elevada Em Tudo É A Primeira E Suprema Regra Do Agir E Do Falar Tanto Mais Importante Quanto Maiores E Mais Altos Os Cargos Um Grão De Bom Senso Vale Mais Desperteza Assim Se Caminha De Forma Segura Mas Nem Sempre Aplaudida Embora A Fama De Sensato Seja O Grande Trunfo Da Boa Reputação Basta Então Agradar Os Sensatos Cuja Opinião É A Pedra De Toque Dos Acertos Homem Universal Sendo Composto De Lhe Por Muitos Tem Muita Alegria No Viver Transmitindo Essa Fluição Aos Próximos A Variedade De Perfeições Torna A Vida Mais Divertida É Uma Grande Arte Saber Desfrutar Tudo Que É Bom E Como A Natureza Fez Do Homem Um Compêndio De Todas As Excelências Naturais A Cultura Deve Fazer Dele Universal Pelo Exercício E O Cultivo De Bom Gosto E Da Compreensão Potencial Insondável O Homem Prudente Não Deve Deixar Que Sondem Afundo Seu Saber Nem Seu Valor Se Quiser Que Todos O Admirem Pode Permitir O Conhecimento Mas Não A Compreensão Ninguém Há De Conhecer Os Limites De Sua Capacidade Pelo Perigo Evidente De Sofrer Uma Decepção Nunca Der Oportunidade A Ninguém De Capitar Tudo Uma Opinião E Até Uma Dúvida Sobre O Potencial De Cada Um Provoca Mais Admiração Que Sua Evidência Por Maior Que Seja Esta Saber Manter A Expectativa É Preciso Alimentá-la Sempre Prometa Muito E A Melhor Ação A De Ser A Cenar Com Outres Maiores Não Mostre Tudo No Primeiro Lance Uma Grande Astúcia Saber Moderar-se Em Força E Em Saber E Ir Aprimorando O Desempenho Do Do Senso Moral É O Trono Da Razão Base Da Prudência Com Ele É Difícil Errar É Uma Dádiva Do Céu A Mais Desejada Por Ser Primeira E Melhor Trata Natural muito e rende ainda mais. É uma espécie de majestade quando se torna admiração. Tão elevados são sua origem e seu âmbito, mas uma reputação sólida é o que sempre conta. Camuflar a própria vontade. As paixões são o postigo da alma. O mais prático saber é saber disfarçar. Quem joga com um jogo aberto corre o risco de perder sempre. A austeridade do homem reservado se antepõe à curiosidade do indiscreto. Frente aos linces da palavra, camaleões do recato. Não permita que conheçam a sua vontade para que ela não seja previsível pelos outros. Alguns para criticar, outros para lisonjear. Realidade e aparência. As coisas não são vistas pelo que são, mas pelo que parecem. São raros aqueles que olham tudo por dentro e muitos os que satisfazem com as aparências. Não adianta ter razão fazendo cara de malícia. Homem experiente. Um cristão sábio, filósofo e refinado. Mas sem parecer nada disso, nem muito menos fazer alarde. A filosofia está desacreditada. Mesmo sendo o exercício maior dos sábios, é sempre questionada a sabedoria do bom senso. Ela foi introduzida em Roma por Sêneca e por algum tempo adotada nas altas rodas. Hoje é considerada fora de lugar, mas a experiência de vida sempre foi o alimento da prudência, uma das delícias da integridade. A metade do mundo está rindo dentro da outra metade e todos são uns tolos. Ou tudo é bom ou tudo é mal, dependendo do ponto de vista de cada um. O que alguns seguem, outros perseguem. O tolo mais desagradável é aquele que quer regular tudo segundo os seus próprios critérios. As perfeições não dependem do gosto de uma pessoa só. Os gostos são tantos e tão variados quanto os rostos. Não há defeito que não tenha algo afeito. Nem se deve perder a confiança quando as coisas não agradam a alguns, pois não faltarão outros que as apreciem. E o aplauso destes tampouco há de ser motivo de paz ófia, pois outros irão vaiar. A norma da verdadeira satisfação é a aprovação de homens bem reputados, que têm algo a dizer nessa ordem de coisas. Não se vive só de uma opinião, um costume, uma época. Estômago para engolir grandes doses de sorte. É importante haver um grande bucho no corpo da sabedoria, pois as coisas grandes são compostas por partes grandes. Não se embaraça com a boa sorte quem merece outras maiores. O que é ingestão para alguns é fome para outros. Há gente que passa mal com um excelente manjar, porque sua natureza limitada não lhe permite desfrutá-lo. Não estão acostumados, nem nasceram para coisas tão sublimes. No convívio, a gabolice estimulada por essas honras imerecidas, acaba deixando-os zonzos. Correm grande perigo nos lugares correntes altos. Ficam tão cheios de si que acabam vazios de sorte. Portanto, o grande homem há de mostrar que tem espaço para coisas ainda maiores e evitar com especial cuidado qualquer indício de um coração estreito. A cada qual a majestade que lhe cabe. Todas as ações devem ser, senão de um rei, dignas de tal, cada qual em sua esfera. O modo de proceder de um rei, dentro dos limites de sua própria sorte, é atuar com grandiosidade e pensar com elevação. E em todas as coisas, deve-se agir como um rei pelos méritos, quando não pelos fatos. Pois a verdadeira realeza consiste na integridade cotidiana. Aquele que pode ser referência para a grandeza, não tem porquê invejá-la. Especialmente os que estão próximos ao trono, onde absorver algo da verdadeira superioridade, participando mais dos valores da majestade que das cerimônias da vaidade, sem manifestar uma tosca presunção, mas realçando os aspectos relevantes. Conhecer bem os ofícios, que são variados, exigem conhecimentos amplos e perspicácia. Alguns requerem coragem, outros esperteza. São mais fáceis de exercer os que dependem da honestidade e mais difíceis os que dependem da astúcia. Quem tem uma natureza boa, não precisa de mais nada para exercer os primeiros. Para os outros, não bastam toda a atenção e todo o esforço do mundo. Coordenar homens é uma ocupação trabalhosa, principalmente os loucos e os estúpidos. É preciso ter o dobro de juízo para lidar com quem e não o tem. Trabalho intolerável é aquele que exige tudo de um homem com horas contadas e serviço rotineiro. Melhores são os ofícios livres de tédio, que unem variedade e seriedade, porque a alternância recupera o prazer. Os mais aceitáveis são aqueles que proporcionam mais independência, e os piores são aqueles que, no fim, abalam a condição humana e, pior, a divina. Não cansar. Costuma ser maçante o homem de uma só atividade e um só assunto. A brevidade é mais agradável e mais prática. Ganha-se em cortesia o que se perde em concisão. O que é bom quando breve é duas vezes bom, e mesmo que é ruim quando pouco, é menos ruim. No debate, a quintessência do argumento é mais produtiva que uma longa arenga, e todos sabem que o homem prolixo raramente é entendido, não tanto no material que expõe, quanto na forma de seu discurso. Há pessoas cuja fala é mais um estorvo que um fulgor do universo, joias perdidas que ninguém quer encontrar. O homem de bom senso não há de estorvar ninguém, muito menos os grandes personagens que estão sempre muito ocupados. E é pior desagradar um deles que todo o resto do mundo. O que se diz bem se diz logo? Não alardear sua sina. É mais ofensivo se vangorear de uma alta posição que de si mesmo. Posar de grande homem é odioso, bastaria saber que é invejado. Quanto mais se busca a aprovação, menos se consegue. Ela depende do respeito alheio, e assim não pode ser tomada a força, a de ser merecida e aguardada. Os grandes cargos exigem uma autoridade à altura, sem a qual não podem ser exercidos com dignidade. Conserve a autoridade necessária para cumprir o essencial de suas obrigações. Use-a, mas não abuse. Todos os que mostram empáfia no cargo revelam que não o mereciam, pois a dignidade se sobrepõe a tudo. Quem quiser mostrar valor, que seja antes pela excelência de seus dões, que por algo fortuito. Pois até um rei deve ser mais venerado por sua pessoa, que pela soberania que lhe foi conferida por outrem. Não se demonstrar satisfeito com a vida. Não se há de estar sempre descontente, que é sinal de pequenez, nem permanentemente satisfeito, que é de tolice. A autossatisfação geralmente nasce da ignorância, e vai dar uma felicidade tola, que embora seja agradável, não sustenta a reputação. Quem não percebe as perfeições superlativas dos outros, aceita qualquer mediocridade vulgar em si mesmo. A desconfiança sempre foi útil, além de prudente, ou para prevenir de que as coisas saiam bem, ou para consolar quando saírem mal, pois as guinadas da sorte não pegam desprevenido quem já as temia. O próprio Homero às vezes cochila, e Alexandre cai do seu estado e do seu engano. As coisas dependem muito das circunstâncias, e algo que triunfa em determinado lugar e determinado momento, fracassa em outros. Mas o erro fatal do tolo é transformar a satisfação mais vazia em flor, deixando suas sementes brotarem. Atalho para ser um homem cabal. Saber escolher a companhia. A convivência produz muitos efeitos. Nela, os costumes e os gostos se comunicam. O gênio de cada um, e também o engenho, transmitem-se insensivelmente. Por isso, quem é inquieto, pode procurar juntar-se com o comedido, e assim por diante, obtendo desde modo a moderação sem violência. É uma grande habilidade saber moderar-se. A alternância entre os contrários, embeleza o universo e o sustenta, ao mesmo tempo em que confere equilíbrio à natureza. Dá ainda mais harmonia ao que é humano. Siga esta advertência prudente na escolha de amigos e de funcionários, pois o contato entre os extremos há de chegar a um meio termo sensato. Não ser acusador Há homens de caráter ferino. Fazem de tudo um delito, e não por paixão, mas por sua própria natureza. Condenam a todos, alguns pelo que fizeram, outros pelo que farão. Isto revela um espírito mais que cruel. Até viu, por que acusam os outros com tal exagero, que um cisco pode ser motivo para arrancar os olhos. Algozes, em todos os momentos, transformam em martírio o que poderia ser um paraíso. Quando tomados pela paixão, chegam a extremos em tudo. A ingenuidade, pelo contrário, encontra desculpas para tudo, alegando boa intenção ou e na advertência. Não esperar o sol se pôr O homem cauteloso há de abandonar as coisas antes que elas o abandonem. É preciso saber converter o próprio ocaso em triunfo, pois às vezes até mesmo o sol, ainda brilhando, esconde-se atrás de uma nuvem para que não o vejamos cair. E nos deixa sem saber se já se pôs ou não. Fuja dos ocasos para não afrontar vexames. Não espere que lhe virem as costas, que é como ser sepultado vivo para o sentimento e morto para o respeito. O homem prevenido dispensa o cavalo a tempo, sem esperar que este, caindo, provoque risadas em meio à corrida. A beleza tem que quebrar o espelho na hora certa e com astúcia, não com impaciência, mas tarde ao se ver decepcionada. Ter amigos O amigo é um segundo eu. Todo amigo é bom e sábio para os seus amigos. Entre eles tudo vai bem. Cada qual tem o valor que os outros lhe dão. E para que o deem é preciso conquistar suas palavras através do coração. Nada encanta tanto as pessoas como os bons favores e o melhor meio para ter amizades e conquistá-las. Dos outros depende o que possuímos de mais e de melhor. Temos que viver entre amigos ou entre inimigos. Há que conseguir um amigo todos os dias, ainda que não íntimo. Depois alguns, se a escolha for acertada, passam a ser confidentes. Conquistar simpatias Mesmo a primeira e suprema causa, nos seus pontos mais relevantes, prevê e dispõe isto. Pelo afeto se conquista a benevolência. Alguns confiam tanto no próprio valor que desdenham esse esforço. Mas o homem atento sabe perfeitamente que o caminho é mais difícil quando só há méritos. E estes não são ajudados pelo favor alheio. Tudo é facilitado e suprido pela simpatia que dispõe e não supõe as qualidades como coragem, integridade, sabedoria e até descrição. Ela nunca vê as coisas feias, porque não lhe agrada vê-las. E normalmente nasce de coincidências, em termos de temperamento, origem, parentesco, pátria e emprego. A mais sublime de todas, em termos de atributos, obrigações, reputação e méritos, é a afinidade espiritual. A maior dificuldade é conquistar as boas graças dos outros, pois conservá-las é fácil. Há que fazer esse esforço e saber usá-las. Na temporada de sorte, prevenir-se para a oposta. É de bom alvitre e bem mais fácil fazer no verão a provisão para o inverno. Estão baratos os favores, há abundância de amizades. Convém poupar para o mau tempo, quando a adversidade fica cara e falta tudo. Conserve por perto os amigos e gente agradecida, e até aquele que algum dia há de valorizar o que hoje desdenha. A mesquinharia nunca tem amigos. Na prosperidade, porque os desconhece. Na adversidade, porque são eles que a desconhecem. Nunca competir. Todo conflito prejudica a reputação. Os adversários sempre procuram nos desmerecer e desacreditar. São poucos os que agem corretamente no conflito, pois a rivalidade revela os defeitos que a cortesia esqueceu. Muitos gozam de boa reputação enquanto não têm adversários. O calor da disputa aviva ou ressuscita infâmias mortais. Desenterra vilezas passadas e antepassadas. A hostilidade começa com a exposição dos defeitos alheios, lançando mão de tudo o que se pode e não se deve. E, embora às vezes, em sua maioria, as ofensas não sejam armas de proveito, proporcionam uma satisfação mesquinha para a vingança. E esta sacode a poeira do esquecimento com tanta força que reapresenta os defeitos. A benevolência sempre foi pacífica e a reputação benévola. Adaptar-se às imperfeições dos próximos. Não se incomodar com caras feias. A conveniência deve se sobrepor à dependência. A temperamentos fortes com os quais não se pode conviver, nem viver sem eles. É, pois, de grande habilidade ir se acostumando assim com a feiura, para não se ver mais de uma vez em situações terríveis. Na primeira, parece assustador, mas, pouco a pouco, se perde o susto inicial e o pensamento previne os disgustos ou os tolera. Sempre lidar com gente de princípios. Com estes, é factível comprometer-se e aceitar seus compromissos. Seus próprios princípios são a maior garantia de que vão agir corretamente, mesmo na discordância, pois se comportam como o que são. E é melhor enfrentar gente de bem que triunfar sobre gente do mal. Não existe bom relacionamento com a maldade, que não tem obrigação com a integridade. Por isso, entre os maus, nunca existe amizade verdadeira. Por mais que pareça, nem é verossímil a gentileza, pois não nascem da honra. Rejeite sempre o homem que não a tem, pois quem não a estima, não estima a virtude e a honra é o trono da integridade. Nunca falar de si mesmo, nem para se vangloriar, o que é vaidade, nem para se menoscabar, o que é pequeneza. Sendo em sensadez de quem fala, é castigo para quem ouve. Se isso, há de se evitar entre os íntimos, muito mais nos cargos elevados, onde se fala em público e passa por tolice tudo o que parece ser tolice. A mesma falta de tino é falar dos presentes, pois se corre o perigo de bater em um dos dois escolhos, a lisonja ou o vetupério. Adquirir fama de cortês, o que basta para ser bem acolhido. A cortesia é a principal parte da cultura, uma espécie de feitiço que conquista a graça de todos, assim como a descortesia grandeia o desprezo e o ressentimento gerais. Se esta última nasce da sabedoria, é abominável, se da grosseria, é desprezível. A cortesia nunca é excessiva, mas não deve ser igual para todos, pois seria uma injustiça. Ela é um dever para com os inimigos, para que se veja que são oponentes de valor. Custa pouco e vale muito, quem respeita é sempre respeitado. A gentileza e a honra tem a vantagem de permanecer. Aquela em quem a usa, está em quem a recebe. Nunca ser malquisto Nunca se deve provocar a aversão alheia, pois esta surge mesmo quando não queremos. Muita gente se aborrece em vão, sem saber como nem porque. A malevolência costuma anteceder o respeito. A irascibilidade é mais eficaz e apta para fazer dano que a empatia para trazer benefício. Alguns pretendem malquistar-se com todo mundo, seja por mau gênio, seja por má situação. E quando o ódio se apodera de alguém, tanto quanto a má fama, é difícil apagar. Os homens judiciosos são temidos, os maledicentes detestados, os arrogantes repugnados, os intrometidos abominados, os invulgares deixados de lado. Demonstre então saber estimar para ser estimado, pois uma mão lava a outra. Viver de forma prática. Até o saber tem que ser afim ao uso da época. Caso contrário, é preciso fingir ser ignorante. O falar e o gostar mudam com o tempo. Não há que pensar a antiga e se deve gostar do moderno. O gosto mais em voga é a última palavra em qualquer ordem das coisas. É o que deve ser seguido, então, e aperfeiçoado até chegar à excelência. O homem sensato há de se acomodar ao presente, ainda que o passado lhe pareça melhor, tanto nos apetrechos da alma quanto nos do corpo. Só em relação ao bem essa regra de vida não vale, pois sempre se há de praticar a virtude. Atualmente se desconhece ou parece coisa de outros tempos. O hábito de dizer a verdade e manter a palavra. Os homens bons parecem feitos à maneira dos bons tempos, mas ainda são amados de todo modo. Se ainda existem alguns, não são ouvidos nem imitados. Ah, que grande infelicidade deste nosso século considerar a virtude uma coisa estranha e a malícia algo comum. O homem de bom senso há de viver como pode, se não pode viver como gostaria. Dá mais valor ao que a sorte lhe concedeu do que aquilo que ela negou. Não levar em conta aquilo que não conta. Assim como há alguns que desestimam tudo, há outros que superestimam. Sempre dão grande importância às coisas, levam tudo a sério, transformam tudo em controvérsia e mistério. Poucas coisas desagradáveis devem ser levadas a sério, pois seria preocupar-se à toa. Tomar a peito as coisas que deveriam ser deixadas para trás é um erro. Muitas coisas que significavam algo, quando ignoradas, tornam-se nada. E outras que não eram nada, ao dar-lhes atenção, tornam-se muito. No seu princípio é fácil acabar com os problemas, depois não. Muitas vezes o próprio remédio cria a doença. E deixar estar não é a pior regra do bem viver. Cavaleirismo no dizer e no fazer. Abre o caminho em todos os lugares e conquista o respeito de antemão. Influencia tudo. O conversar, o orar, até a forma de andar. E mesmo o olhar e o querer. Cativar o coração das pessoas é uma grande vitória. Não nasce de uma audácia boba, nem de um divertimento enfadonho. É um caráter superior que exerce, por seus próprios méritos, uma correta autoridade sobre os outros. Homem sem presunção. Quanto mais qualidades, menos ostentação, que costuma ser um desdouro comum a todas elas. É tão enfadonha para os outros, quanto penosa para quem a pratica. Que vive martirizado pelos cuidados a tomar e atormentado pela exatidão. Com a presunção, até as qualidades perdem seus méritos. Pois passam a ser consideradas frutos de uma violência artificiosa, mas que da espontaneidade natural. E tudo que é natural sempre foi melhor que o artificial. Muitos creem que as pessoas presunçosas são alheias àquilo que presumem. Quanto melhor se faz uma coisa, mais há que esconder os artifícios utilizados, para que se veja como é natural aquela perfeição. Tampouco se deve, para escapar a presunção, cair nela presumindo nada a presumir. O homem sábio nunca deve mostrar-se conhecedor dos próprios méritos. Pois o menor deslize chama a atenção dos outros. É duplamente superior quem guarda suas perfeições para si mesmo. Não quer impressionar ninguém. E, encontrando esse caminho, obtém o reconhecimento geral. Saber como ser querido Poucos conseguem uma ampla consideração das pessoas. E é uma felicidade quando se trata dos sábios. Em relação aos que estão em declínio, é comum essa consideração esfriar. Há formas de merecer tal prêmio de confiança. A excelência no trabalho e nos dotes é um meio seguro. E o agrado, nesse caso, eficaz. Há que fazer os outros dependerem disso, de modo que se veja que o trabalho precisou de você e não você do trabalho. Alguns honram seus ofícios. Outros são honrados por eles. Não há qualquer vantagem em ser considerado bom só porque ser sucessor. É ruim. Por isso não significa em absoluto ser querido. O outro é que é detestado. Não ser um catálogo de erros alheios. Sinal de ter arruinado a própria fama é cuidar da infâmia alheia. Com as nódoas dos outros, alguns pretendem dissimular se não lavar as próprias. Ou então se consolam com elas. Um consolo de tulo. Cheira mal a boca dessas pessoas. Pois que são a cloaca das imundices da cidade. Nesses assuntos, quem cava mais fundo se enlameia mais. Poucos escapam de ter algum defeito original. Seja este ou aquele. Nunca são conhecidos os erros de quem é pouco conhecido. O homem prudente há de fugir de tornar-se um registro de infâmias. Pois esse tipo de pessoa é sempre detestado. E embora tenha vida, não tem alma. Não é tolo quem faz tolices. Mas aquele que, em fazendo, não sabe encobri-las. Se é importante ocultar as qualidades, quanto mais os defeitos. Todos os homens erram. Mas com uma diferença. Os espertos desmentem os erros cometidos. Os tolos mentem sobre os que vão cometer. A reputação consiste mais no recato que no ato. E quem não é casto que seja calto. Os deslizes dos grandes homens são mais notados como os eclipses dos astros maiores. Faça uma exceção na amizade não confiando seus defeitos aos amigos. Nem, se possível, a si mesmo. Mas aqui pode valer aquela outra regra do viver. Que é saber esquecer. Desembaraço em tudo. É o que dá vida às qualidades. Alento ao falar. Alma ao fazer a distinção às próprias distinções. As demais perfeições são ornatos da natureza. Mas o desembaraço é o ornato das perfeições. Até no falar se percebe isto. O desembaraço se deve mais a um privilégio que ao estudo. Pois é superior até à disciplina. Ultrapassa a facilidade e chega quase ao atrevimento. Supõe desenvoltura e aumenta a perfeição. Sem ele toda beleza é morta e toda graça sem graça. Transcende o valor, a descrição, a prudência e a própria majestade. É um hábil atalho na conduta. Um modo civilizado de superar os obstáculos. Grandes da alma. É um dos principais requisitos do homem superior. Porque inspira todos os tipos de grandeza. Realça o gosto. Amplia o coração. Eleva o pensamento. Enobrece a situação. E predispõe a majestade. Onde quer que esteja, a grandeza da alma se destaca. E às vezes, quando é desmentida pela inveja do destino, luta para se afirmar. Cresce na vontade, ainda que em circunstâncias desfavoráveis. A magninanimidade, a generosidade e todos os dotes superiores a reconhece como fonte. Nunca se queixar. As queixas sempre trazem descrédito. Servem mais de estímulo para a paixão que de consolo para a compaixão. Para quem as ouve, abrem caminho para fazer o mesmo. E o conhecimento das aflições do primeiro funciona como desculpa para o segundo. Alguns, com suas queixas por agressões passadas, dão margem às vindouras. E clamando por remédio ou consolo, provocam pena e até mesmo desprezo. A melhor política é exaltar os favores de uns para estimular os de outros. Pois relatar os favores dos ausentes é solicitá-los dos presentes, passando o mérito daqueles para estes. O homem cauteloso não divulga as afrontas nem defeitos, mas sim os afetos que servem para ter amigos e conter os inimigos. Fazer e fazer parecer. As coisas não são vistas pelo que são, mas pelo que parecem. Saber mostrar o próprio valor é duplicar esse valor. Aquilo que não se vê é como se não existisse. Nem mesmo a razão é venerada quando não tem cara de razão. São muitos mais os iludidos que os precavidos. A ilusão costuma prevalecer, pois tudo é julgado pelo lado de fora. Há coisas que são outras, muito diferentes do que parecem ser. Um bom aspecto externo é a melhor apresentação da perfeição interior. As almas têm seu esplendor, que é o arrojo do espírito, e seus atos amáveis enobrecem o coração. A gentileza não está ao alcance de todos, pois supõe magnanimidade. Sua primeira providência é falar bem do inimigo e agir ainda melhor. Ela brilha mais nas situações de vingança. Não se furta a vingança, mas a melhora, Transformando-a em seu ponto mais alto, Numa generosidade que surpreende. Também é política a gentileza, Como o polimento da razão de estado. O homem sensato nunca canta vitórias, Pois não alardeia nada, E quando estáis, se dão por merecimento A modéstia as dissimula. Pensar duas vezes. Rever as coisas é uma questão de segurança, Sobretudo quando a satisfação não é evidente. Não há que ter pressa, Nem para atender a algo, Nem tampouco para melhorar a própria situação. Sempre surgem novas razões para confirmar e corroborar tal decisão. Quando se trata de dar, Tem mais valor o presente oferecido, Com equilíbrio, Que pelo gosto da rapidez. É sempre mais estimado aquilo que é desejado. Quando for o caso de negar, Há que se pensar no modo de fazê-lo, E deixar o não amadurecer, Para que seja mais delicado. Na maior parte das vezes, O sangue frio, Quando passa o primeiro calor do desejo, Não se sente mais o revés de receber a negativa. A quem pede pressa, Conceda-se vagar, Que é um ardil para manter a atenção. Antes louco com todos, Que sensato sozinho. Assim dizem os políticos. Pois se todos são loucos, Ninguém perde. E se a sensatez for solitária, Será vista como loucura. Portanto, É importante seguir a corrente. Às vezes, O maior saber é não saber, Ou fingir não saber. É preciso viver com todos, E os ignorantes são a maioria. Para viver sozinho, Há que ter muito de Deus, Ou tudo de bicho. Mas eu moderaria o aforismo dizendo, Antes sensato com todos, Que louco sozinho. Alguns querem ser originais Nas suas quimeras. Duplicar os requisitos para a vida. É como duplicar o viver. Não se deve ter uma única dependência. Nem se limitar a uma coisa só. Ainda que especial. Tudo deve ser duplicado. Principalmente as fontes do benefício, Do favor, Do gosto. A mutabilidade da lua é transcendente. Desmentindo a permanência. E mais mutáveis ainda são as coisas, Que decorrem da vontade humana. Que é quebradiça. Para se contrapor à fragilidade, Há que armazenar para depois. A grande regra da arte de viver, É duplicar as circunstâncias do bem-estar, E da comodidade. Assim como a natureza duplicou os nossos membros, Mais importantes e mais sujeitos a risco, Nossa iniciativa duplica aquilo de que dependemos. Não tenha espírito de contradição, Que resulta em tolice e aborrecimentos. Contra ele empregue o bom senso. Pode até ser engenhoso dificultar tudo, Mas ninguém deixa de ser bobo só por ser teimoso. Quem faz isso transforma em rixa uma conversa doce, E assim é mais inimigo dos amigos, Que daqueles com quem não convive. Até no bocado mais saboroso sente-se, Mais do que o gosto, A espinha que o atravessa. Eis a contradição dos bons momentos. Os que agem assim são tolos e perniciosos, Reunido em si a besta e a fera. Setuar-se bem nos problemas, Tomar logo o pulso das questões. Muitos divagam pelas trilhas de uma argumentação inútil, Ou pelas vias de uma verbosidade cansativa, Sem ir ao ponto substancial do caso. Dão cem voltas em torno de um ponto, Cansando-se e cansando os outros, E nunca chegam ao centro da questão. Isto decorre de entendimentos confusos, Que não sabem deslindar as coisas. Desperdiçam tempo e paciência com assuntos, Que deveriam ser deixados de lado, E depois não tem nenhuma coisa nem outra Para os que foram deixados. O homem sábio deve bastar-se a si mesmo. Ele próprio é todas as suas coisas, E as leva em si o tempo todo. Quem é amigo de todos, Pode conquistar Roma e o resto do universo. Sendo amigo de si mesmo, Poderá viver por própria conta. De quem irá sentir falta, Se não há intelecto nem gosto maior que o seu? O sábio depende apenas de si mesmo, Pois que a felicidade suprema, É se assemelhar à entidade suprema. Aquele que é capaz de viver por conta própria, Nada tem de tosco. Mas tem muito de sábio e tudo de Deus. Arte de deixar passar. Sobretudo quando estão agitadas as águas do mar comum, Ou do familiar. Muitas vezes há torvelinhas no convívio humano, Tempestades do querer. Nesses casos é prudente retirar-se para um ponto seguro, Onde o mar dá pé. A doença muitas vezes piora com o remédio. Convém deixar a natureza agir em certos casos, E em outros a moralidade. Um médico deve ser sábio tanto para receitar, Quanto para não receitar. E às vezes a arte consiste mais em não dar remédios. A melhor maneira de superar as tempestades comuns, É cruzar os braços e deixar as coisas se acalmarem. Dar tempo ao tempo significa vencer depois. Um arroio em remanso fica turvo. Não pode ser limpo. Há de rede. Só com o tempo. Não há melhor remédio para os desacertos Que os deixar passarem, Pois assim caem no esquecimento. Conhecer o dia de azar, Pois que os há. Neles nada dá certo. Porque ainda que se mude o jogo, Não se muda a sorte. Há que conhecê-la logo na segunda mão e, Percebendo se o dia é ou não favorável, Desistir caso não for boa. Até para o intelecto isso conta, Pois ninguém sabe tudo o tempo todo. É uma benção ter um discurso eficaz, Assim como poder escrever bem uma carta. Toda perfeição depende da hora, Pois a beleza nem sempre está em seu melhor momento. Até a descrição muitas vezes se desmente, Hora cedendo, hora se excedendo. Para dar certo, tudo tem que estar no dia certo. Assim como em certos momentos tudo corre mal, Em outros tudo vai bem. E com menos esforço, As coisas saem com facilidade, O pensamento fica aguçado, O ânimo bem disposto, E tudo tem boa estrela. Aproveite então esses momentos sem desperdiçar um instante. Mas o homem judicioso não deve fazer julgamento definitivos, Considerando algo mal ou ao contrário bom. Apenas por uma causalidade que tenha visto, Pois pode ter sido um azar ou um golpe de sorte. Descobrir logo o que é bom em cada coisa. É o prêmio para o bom gosto. A abelha vai direto à doçura no seu favo, E a cobra busca o amargor para o veneno. Assim são os gostos. Alguns procuram o melhor, Outros o pior. Não existe nada que não tenha algo de bom, Principalmente se for um livro, Que é caso pensado. Assim, é tão infeliz o caráter de alguns que, Topando com um só defeito entre mil perfeições, Imediatamente irão criticá-lo e aumentá-lo. São os coletores das sujeiras da vontade e do entendimento. Vivem multiplicando as censuras e as críticas. O que é mais castigo por sua falta de discernimento, Que é um bom uso de sua sensibilidade. Vivem mal, pois prosperam com amarguras E se alimentam de imperfeições. Mais feliz é o gosto de outros que, Entre mil defeitos, Vêm logo uma única perfeição que descobrem por acaso. Não se escutar. Pouco adianta agradar a si mesmo, Sem contentar os demais. Pois normalmente o desprezo geral castica, A autoindulgência. Quem vive cheio de si é vazio para todos. Querer falar muito e ouvir-se a si mesmo não cai bem. E se é loucura falar sozinho, Escutar-se na frente dos outros é o dobro de loucura. Alguns senhores têm mania, Falar com o bordão, entende? E com aquele, sabe? Que agride os ouvidos alheios. Depois de cada afirmação, Empinam as orelhas em busca de aprovações ou lisonjas, Para conferir a sensatez. O pedante também fala com eco, E como sua conversa sempre enverga o manto da arrogância. Depois de cada palavra, Querem um enfadonho, Socorro de um falou bem. Nunca fazer a pior escolha por teimosia, Só porque o adversário se adiantou e fez a melhor. É uma batalha perdida e depois será preciso ceder, Já desacreditado. Nunca se vinga o bem com o mal. Seu adversário foi astuto e se antecipou escolhendo o melhor, Bobagem contrapor-se a ele com o pior. Os obstinados nas ações são mais insistentes Que os que o são nas palavras, Pois é mais arriscado fazer que dizer. A atitude normal do teimoso É não reparar na verdade só para contradizer, Nem na utilidade só para confrontar. O homem caldo está sempre do lado da razão, Não da paixão, Prevenindo-se antes ou corrigindo-se depois. Se o adversário é um tolo, Por isso mesmo há de mudar de rumo. E só para contrariar também de lado, Mesmo que para o lado errado. Para livrar-se dele, A única solução é abraçar as suas palavras, Pois a estupidez o fará deixá-lo, E a teimosia será sua ruína. Não ser extravagante só para fugir do vulgar. Os dois extremos levam ao descrédito. Tudo o que contradiz a seriedade faz parte da tolice. A extravagância é um erro a princípio aplaudido, Pois provoca admiração por sua novidade e originalidade, Mas depois com o desengano provocado pela decepção, Passa a ser vergonhosa. É uma espécie de embuste, E em matéria de política, Ruína para os estados. Os que não conseguem ou não se atrevem A alcançar a glória pelo caminho da virtude, Escolhem o da excentricidade, Causando admiração nos nécios, E parecendo autêntico a muitos homens sensatos. Revelam assim seu desrespeito aos costumes, Contrapondo-se a prudência e às vezes, Se não se baseiam no que é falso, Fundam-se pelo menos no que é incerto, Com grande risco para o que é importante. Aceitar as razões dos outros, Para impor as próprias. Um bom estratagema para conseguir as coisas, Mesmo em questões religiosas, Os mestres cristãos recomendam esta santa astúcia. É um tipo de dissimulação importante e útil. Serve de isca para conquistar uma vontade. Esta julga que seus interesses estão prevalecendo, Mas isso na verdade é para abrir caminho para os alheios. Não se há de falar sem tino, Muito menos em questões mais arriscadas. Também convém desmentir nossas intenções com pessoas, Cuja primeira palavra costuma ser não, Para não explicar essa dificuldade de conceder, E muito mais quando já se presente uma aversão. Este aviso se dirige aos que agem com segunda intenção. Todos na quinta essência da esperteza. Não se expor o dedo machucado, Pois que tudo há de bater ali. Não se queixe dele, Pois a maldade sempre busca o ponto fraco. Pouco adianta inflamar-se, Só serve para inflamar a diversão alheia. A má intenção está sempre em busca de um defeito para atingir o outro. Joga farpas para descobrir seu sentimento. Faz mil tentativas até encontrar o ponto que está em carne viva. O homem prevenido nunca expõe nem revela seus males, Pessoais ou herdados. Pois até a sorte às vezes se deleita em ferir onde mais dói. Sempre mortifica o vivo. Por isso não se há de expor o que nos mortifica, Para que acabe. Nem o que vive e fica, Para que dure. Olhar por dentro. Normalmente as coisas são bem diferentes do que pareciam. E a ignorância que não costuma ir além da casca, Transforma-se em desengano quando penetra no interior. A mentira é sempre a primeira em tudo. Arrasta os tolos atrás de si numa vulgaridade permanente. A verdade sempre chega por último e tarde cocheando atrás do tempo. Os homens sensatos lhe conferem a outra metade de suas capacidades Que a Mãe Natureza sabiamente duplicou. O engano é algo muito superficial. E aqueles que também o são rapidamente se deparam com ele. Já a verdade vive reclusa em seu interior, Para ser mais apreciada pelos sábios e pessoas de bom senso. Não ser inacessível. Não há ninguém tão perfeito que não necessite por vezes de um conselho. Só uma pessoa irremediavelmente tola não os aceita. Mesmo o homem mais autônomo há de escutar os avisos dos amigos. E nem os poderosos devem se negar a fazê-lo com docilidade. Há homens tão inacessíveis que um dia rolam ladeira abaixo Porque ninguém se atreve a chegar perto para segurá-los. Todos devem manter sempre uma porta aberta para a amizade. Que será a sua porta de emergência. E dar espaço a um amigo para que tenha a liberdade de avisá-lo e mesmo puni-lo. É a confiança em sua fidelidade e sua prudência que confere tal autoridade. Não é a todos que se deve conceder respeito e confiança. Mas tenha sempre por perto, sem perder a cautela, O espelho fiel de um confidente cujas opiniões aprecie para corrigir seus erros. Dominar a arte de conversar. É quando a pessoa se revela cabalmente. Nenhuma atividade humana requer mais atenção que esta. Ou será mais comum no viver. É com ela que se perde ou se ganha. Pois se é necessária a reflexão para escrever uma carta. Que é uma conversa pensada e escrita. Ainda mais necessária é uma conversa comum. Na qual a sensatez é logo posta à prova. É na língua que os especialistas tomam o pulso da alma. E por isso disse o sábio. Fala se queres que eu te conheça. Para alguns a arte da conversação é não ter arte nenhuma. E o falar deve ser descontraído como o vestir. Isso entre amigos. Entenda-se mais quando a cerimônia. A conversa deve ser mais substancial para indicar a alta qualidade da pessoa. Para ser bem aceita. A conversa tem que se ajustar ao caráter e a inteligência dos que dela participam. Ninguém há de se arvorar sensor de palavras. Pois será tido por gramático. Muito menos fiscal das razões. Porque todos fugirão do seu convívio e cortarão o contato. O comedimento no falar importa mais que a eloquência. Saber fazer os males recaírem sobre outro. Ter escudos contra a maldade é uma grande astúcia dos que governam. Isso não nasce da incapacidade, como pensam com malícia, mas de uma maquinação superior. Fazer com que a censura pelos erros cometidos e o castigo da murmuração pública recaiam sobre outro. Nem tudo pode dar certo. Nem tudo pode dar certo. Nem se pode contentar a todos. Por isso, há que se ter um testa de ferro. Alvo fácil de infelicidades devido a sua própria ambição. Saber vender suas coisas. Não basta a qualidade intrínseca que elas tenham, pois nem todos mordem o produto nem olham por dentro. A maioria das pessoas frequenta os lugares mais concorridos e vão porque veem outros irem. É uma grande habilidade saber mostrar o valor de algo, muitas vezes louvando-o, pois o elogio instiga desejos. Outras vezes dando-lhes um bom nome, que é uma excelente forma de enaltecer, mas sempre evitando a afetação. Uma boa isca para todos é oferecer algo só para especialistas, porque todos assim se consideram e, quando não, desejam sê-lo. Nunca qualifique as coisas de fáceis ou de comuns, pois assim irá vulgarizá-las. Todos buscam a originalidade por ser mais apetecível, tanto para o gosto quanto para a inteligência. Pensar com antecedência. Prever o amanhã e muitos dias à frente. A maior previdência é ter tempo para prevenir. O homem precavido não conhece acasos, nem o prevenido apertos. Não se há de esperar a hora do sufoco. A resposta tem que estar pronta de antemão. A reflexão madura há de prevenir o momento mais agudo. O travesseiro é uma profetisa muda. E dormir sobre as coisas claras vale mais que passar a noite em claro debaixo delas. Alguns agem e depois pensam. Isso é como procurar desculpas em vez de consequências. Já outros não pensam antes nem depois. Em toda a vida há que pensar antes para acertar o rumo. A reflexão e a previsão nos permitem viver com antecedência. Não ande em companhia de quem possa ofuscar seu brilho. Tanto por ter mais quanto por ter menos. Quem excede em perfeição, excede em consideração geral. Nesse caso, o outro terá sempre o papel principal, deixando-o em segundo plano. Se ainda lhe couber algum apreço, serão as sobras daquele. A lua brilha quando está só entre as estrelas. Mas quando sai o sol, não aparece ou desaparece. Nunca se aproxime de quem o eclipsa. Só de quem o exalte. Por isso, a moça prudente da fábula de Marcial pôde parecer bonita e brilhar entre a feiura e o desmazelo de suas donzelas. Tampouco devemos correr o risco de ter estorvos ao nosso lado, nem de enaltecer os outros à custa da nossa própria reputação. Para subir, ande com os proeminentes, chegando ao alto com os mediocres. Fuja de ocupar os espaços deixados por outros. E se o fizer, que seja com a certeza de que tem capacidade de sobra para isso. Para igualar o antecessor, é preciso demonstrar o dobro de seu valor. Tanto como a astúcia de ser venerado pelo sucessor. Há que ter também a sutileza de não ser eclipsado por quem já passou. É difícil preencher um grande espaço vazio, porque o passado sempre parece melhor. E não basta igualar-se ao anterior, porque este sempre leva vantagem. É então necessário incrementar as qualificações para superar a reputação de outro. A maturidade se reconhece na demora para acreditar em algo. Como mentir é algo muito corriqueiro, acreditar deve ser extraordinário. Quem hesita um pouco se vê depois desacreditado. Mas não há que revelar nossas dúvidas. Quanto à verdade alheia, pois elas passam de descortesia à injúria. Pois tratam o outro como trapaceiro ou como trapaceado. E esse não é o maior inconveniente. E sim o fato de que a incredulidade é indício de mentira. Pois que o mentiroso padece de dois males. Não acredita e é desacreditado. A suspensão do juízo é prudente para quem ouve. E devemos dar crédito ao autor que diz. Também é uma espécie de imprudência a facilidade no querer. Pois se com as palavras se mente, também se mente com atitudes. E este engano é ainda mais pernicioso. A arte de não ceder às emoções. Se possível, uma reflexão prudente deve nos prevenir contra a vulgaridade dos ímpetos. Isso não é difícil para quem é prudente. O primeiro passo é entender que está cedendo às emoções. Tratar de dominá-las questionando a necessidade de tanta zanga. E saber parar. Há que entrar e sair das iras com esta elevada reflexão. E saber parar bem na hora certa. Pois o mais difícil numa corrida é parar. Prova de grande juízo é manter a calma nos momentos de loucura. Todo o excesso de emoção enfraquece a racionalidade. Mas com extremo cuidado nunca se há de atropelar a razão nem ultrapassar os limites do senso moral. Para domar uma paixão se há de empregar as rédeas da cautela. Quem o fizer será o cavaleiro mais sensato. Quem não, o menos. Escolha de amigos. Os amigos devem ser submetidos ao exame da sensatez. E a prova da aventura. E aceitos não só pela vontade. Mas pelo entendimento. E embora seja esta a escolha mais importante da nossa vida. É a que menos cuidamos. A amizade nasce em certos casos por intermédio de outros. Na maioria das vezes por acaso. Os amigos que têm definem o homem. Pois o sábio nunca se coaduna com ignorantes. Entretanto, gostar de estar com alguém não significa intimidade. Pois pode ser fruto mais de bons momentos de gracejos que da confiança em sua capacidade. Existem amizades legítimas e outras adúlteras. Estas para o prazer. Aquelas para a fecundidade dos acertos. Na vida há poucos amigos da pessoa. E muitos da fortuna. É mais proveitosa a compreensão de um amigo que a boa vontade de muitos. Deve haver então escolha e não sorte. Um amigo sábio sabe evitar os problemas. Um amigo tolo os atrai. Não lhes deseje muita fortuna. Se não os quer perder. Não se enganar com as pessoas. É a pior e mais fácil maneira de se enganar. Melhor ser enganado no preço que na mercadoria. As pessoas são o que mais precisamos olhar por dentro. Há uma grande diferença entre entender as coisas e conhecer as pessoas. E é alta sabedoria conhecer os tipos de caráter e distinguir os humores dos homens. É necessário estudar as pessoas tanto quanto os livros. Saber desfrutar dos amigos. Nisso há uma arte do bom senso. Alguns são bons de longe. Outros de perto. E aquele que talvez não seja bom para a conversa poderá ser para a correspondência. A distância purifica alguns defeitos que não se toleram na presença. Não se deve buscar nos amigos só o prazer. Mas também utilidade. Eles hão de ter as três qualidades do bem. Que outros dizem doente. Ser uno, bom e verdadeiro. Porque um amigo é tudo. São poucos os bons. E menos ainda quando não sabemos escolhê-los. Saber conservar uma amizade é mais importante que fazer amigos. Procure fazer com que estes perdurem. Pois ainda que o princípio sejam novos. Podem nos dar a satisfação de um dia se tornarem velhos amigos. Decididamente os melhores são os antigos parceiros de Agruras. Mesmo que a experiência tenha custado caro. Viver sem amigos é viver num deserto. A amizade multiplica os bens e divide os males. É o único remédio contra as adversidades. Um desafogo para a alma. Saber suportar os tolos. Os sábios sempre foram insofríveis. Pois quem tem ciência tem mais impaciência. O vasto conhecimento é difícil de satisfazer. A regra maior do viver, segundo Epiteto, é tolerar, e assim resumiu ele, metade da sabedoria. Se todas as tolices têm que ser suportadas, será preciso muita paciência. As vezes toleramos mais das pessoas de quem dependemos, o que é importante para o exercício da vida. Da tolerância nasce uma inestimável paz, que é a felicidade na terra. E quem não estiver com ânimo para suportar os outros, que se refugia em si mesmo, se é que ainda consegue se suportar. Zelo ao falar. Com os adversários, por cautela. Com os demais, por decência. Sempre há tempo para soltar o verbo, mas não para trazê-lo de volta. Deve-se falar como se faz um testamento. Quanto menos palavras, menos disputas. Há que preparar-se para as coisas realmente importantes, exercitando-se com as desimportantes. Tudo o que parece misterioso tem ares de religioso. E, ao contrário, a pessoa de palavra fácil está bem perto de ser vencida e convencida. Conhecer os amados defeitos. O homem mais perfeito não escapa de ter alguns, e com eles se casa e amanceba. Há defeitos no intelecto, tanto maiores quanto maior por este, ou pelo menos mais notados. Não porque ele próprio não os conheça, mas porque os ama. Dos males ao mesmo tempo. Apaixonar-se e pôr defeitos. São máculas na perfeição. Ofendem os de fora tanto quanto agradam ao próprio. Aqui o homem de brilho há de superar-se e dar igual destaque às suas outras qualidades. As pessoas, em vez de celebrarem as coisas boas que admiram, só reparam naquela que enfeia, enfeiando assim os demais dotes. Saber vencer a rivalidade e a malevolência. Para isso, pouco adianta o desprezo. Por mais discreto que seja, é melhor empregar a gentileza. Merece aplausos a pessoa que fala bem de quem fala mal dela. Não há vingança mais gloriosa que os nossos méritos e talentos. Pois estes vencem e atormentam a inveja alheia. Cada conquista nossa é como uma tortura para o desafeto. E o inferno do invejoso é a glória do invejado. Eis o maior castigo com a nossa felicidade. Fazer um veneno para o invejoso. Este não morre só uma vez. Morre todas as vezes em que o invejado recebe aplausos, concorrendo à perenidade da fama de um com a penalidade do outro. Um é imortal com as suas glórias e o outro com as suas penas. Os clarins da fama que tocam pela imortalidade de um anunciam a morte do outro, sentenciando-o ao patíbulo da própria inveja. Nunca incorrer no desfavor da fortuna por pena de algum infeliz. O que é infortúnio para alguns costuma ser fortuna para outros. Que não seriam venturosos se muitos outros não fossem desventurados. É comum os infelizes caírem nas graças das pessoas que querem compensar com seus inúteis favores, os desfavores da sorte. E há casos de gente que todos detestavam na prosperidade e da qual, na adversidade, todos se apiedam. A vingança contra o afortunado se transformam em compaixão pelo desfavorecido. Mas o homem sagaz há de prestar atenção ao baralhar da sorte. Certas pessoas só andam com gente infeliz e hoje se colocam ao lado de algum infeliz que até ontem evitavam por ser bem sucedido. Talvez isso revele nobreza de caráter, mas não sagacidade. Deixar algumas coisas no ar. Para verificar se não são aceitas, ver como são recebidas, principalmente tratando-se de questões cujo acerto e agrado são duvidosos. Assim, se garante o sucesso abrindo espaço para avançar ou retirar-se, sondando assim a vontade dos outros. O homem atento sabe onde está pisando. É a mais importante precaução para pedir, para gostar e para governar. Fazer uma guerra honrada. Podem obrigar um homem equilibrado a guerrear, mas não sem honra. Cada qual tem que agir como é, não como o obrigam. É digno de aplausos manter a cortesia mesmo na rivalidade. Há que lutar para vencer, não só pela força, mas também pelo modo de agir. Triunfar com malfeitos não é vitória, é rendição. A generosidade sempre foi sinal de superioridade. O homem de bem nunca emprega armas proibidas, como são as de uma amizade do passado para o ódio do presente. Pois não se há de lançar mão da confiança para a vingança. Tudo que cheira a traição envenena o nosso bom nome. Nos grandes personagens se estranha, mas qualquer resquício de baixeza, a nobreza e a vilânea devem ficar bem distantes uma da outra. Procure estar apto para poder afirmar com orgulho que se a cortesia, a generosidade e a fidelidade desaparecem do mundo, haveriam de ser encontradas em seu peito. Diferenciar o homem de palavras do homem de ação. Isto requer uma precisão especial, tanto quanto diferenciar entre amigos pessoais e amigos do trabalho, que são bem diferentes. É ruim que não haja boas palavras, mesmo sem mais ações. Mas é ainda pior que não haja boas ações, mesmo sem mais palavras. Não se comem as palavras que são de vento, nem se vive de cortesias que são um engano cortês. Caçaráveis com o fulgor de uma luz é a verdadeira forma de deslumbrar. Os arrogantes se satisfazem com o vento, mas as palavras têm que estar baseadas em fatos. Só assim terão valor. As árvores que não dão frutos, só folhas, não costumam ser estimadas. É importante conhecê-las. As primeiras para a colheita, as segundas pela sombra. Saber ajudar-se. Nas grandes aflições, não há melhor companhia que um coração forte. Quando este fraqueja, tem de ser suprido pelas partes próximas. As dificuldades são menores para quem sabe se valer de si mesmo. Não há que render-se ao destino, pois a situação acabaria ficando intolerável. Alguns aumentam os males por não saberem lidar com eles. Quem se conhece bem, supera a fraqueza com o pensamento. E o homem sensato sai vitorioso de tudo, até das estrelas. Não tornar-se um monstro de insensatez. São muitos os fúteis, presunçosos, obstinados, caprichosos, teimosos, extravagantes, aduladores, frívolos, mexeriqueiros, paradoxais, sectários e todo tipo de gente destemperada. Todos monstros de impertinência. A monstruosidade da alma é mais deformante que a do corpo, pois afeta uma beleza superior. Mas quem há de corrigir tanto desacerto geral? Onde falta ética não há lugar para o aconselhamento. E o que deveria ser uma observação reflexiva do ridículo, se torna uma mal concebida presunção de aplauso imaginário. Há que ter mais cuidado para não errar uma vez que para acertar sem. Ninguém olha para o sol resplandecente, mas todos olham para o eclipsado. A plebe não conta os acertos, mas sim os erros. Os maus ficam mais conhecidos pelas críticas que os bons pelos aplausos. E muitos só se tornaram conhecidos depois de delinquirem. Não bastam todos os acertos juntos para sobrepujar um único e mínimo tropeço. E que ninguém se engane, pois a malevolência só vê o mal, nunca o bem. Ter reservas de tudo. Assim as coisas importantes estarão asseguradas. Não se há de usar todo o potencial a cada vez. Nem mostrar todas as forças. Mesmo no saber, há que resguardar algo. Pois desta maneira as perfeições se duplicam. É preciso ter sempre um último recurso para não passar apertos em caso de insucesso. Melhor se socorrer do que pedir socorro, pois tem mais valor e credibilidade. A sensatez escolhe sempre os caminhos mais seguros. Também neste sentido, é verdadeiro aquele instigante paradoxo. A metade é mais que o todo. Não desperdiçar favores. Os grandes amigos são para as grandes ocasiões. Não se há de empregar favores grandes em coisas pequenas. O que seria um desperdício? Há que reservar sempre a arma secreta para o último perigo. Se abusarmos de amigos graúdos com miudezas, o que restará depois? Não há nada mais valioso que ter alguém a quem recorrer. Nem nada mais precioso atualmente que o favorecimento. Ele faz e desfaz no mundo. Chega a dar talento e a tirá-lo. O que a natureza e a fama favoreceram nos sábios, a sorte invejou. Tem mais valor conservar as pessoas que os bens. Não competir com quem não tem nada a perder. Seria combater em condições desiguais. O outro não tem qualquer embaraço porque até a vergonha já perdeu. liquidou tudo. Não tem mais nada em jogo. E por isso se lança com toda a hipertinência. Nunca se há de expor uma reputação inestimável a um risco tão cruel. Ela levou muitos anos para ser adquirida. E agora pode se perder num piscar de olhos. Um vexame pode fazer suar frio muita gente limpa. O homem de respeito repara no muito que tem a perder. Olha a sua credibilidade. Olha a do outro. E como age com extremo cuidado, o faz com tal lentidão que dá tempo à prudência para retirá-lo a tempo e salvar sua credibilidade. Nem vencendo chegará a ganhar o que já perdeu arriscando-se a perder. Não ser de vidro no convívio. Muito menos na amizade. Alguns se quebram com facilidade, mostrando pouca consistência. Enquanto estes acabam cheios de ressentimento, os outros cheios de enfado. Mostram que são mais sensíveis que a menina dos olhos. Que não pode ser tocada, nem havera, nem de brincadeira. E se ofendem por qualquer ninharia com ou sem cortesia. Quem lida com eles tem que ser cauteloso. Estar sempre atento às delicadezas que a palavra enfeita. Pois qualquer desfeita os desarvora. Normalmente vivem em seu próprio mundo. E são escravos das suas vontades. Pelas quais tudo atropelam. Idólatras de um irrisório senso de honra. E, em comparação com a durabilidade e a resistência de um diamante. Sua condição diamante tem a metade. Não viver às pressas. Saber distribuir bem as coisas é saber como desfrutá-las. Para muitos sobra vida e falta felicidade. Assim, malogram as alegrias. Pois não as gozam. E depois querem voltar atrás quando já se acham tão à frente. São os arautos da vida. Pois, ao transcurso comum do tempo, somam o seu afobamento natural. Querem devorar num dia o que só podem digerir em toda uma vida. Vivem adiantados na felicidade. Comem os anos vindouros e, como estão sempre com pressa, acabam tudo com rapidez. Até para aprender há de haver algum modo de não saber as coisas mal sabidas. São mais os dias que as ditas. Para desfrutar vagareza, para agir rapidez. Os feitos nos fazem sentir bem depois de feitos. As alegrias, mal quando terminam. O homem de verdade. Quem o é não se ufona diante dos outros. Infeliz é a excelência que não se baseia na verdade. Pois nem todos os que parecem homens de verdade realmente o são. Há os embusteiros que só concebem quimeras e parem engudos. E há outros semelhantes a eles, que os apoiam e preferem o incerto que o embuste promete. Por ser muito, há o certo que a verdade garante por ser pouco. Ao fim e ao cabo seus caprichos sempre acabam mal, porque não tem fundamento na integridade. Só a verdade pode conferir uma reputação sólida. E com veracidade o proveito é maior. Um embuste existe outros, muitos. E assim tudo o que os mentirosos fabricam é quimera. Como essa quimera só se apoia no ar, tem que cair por terra. Seus despropósitos nunca duram muito. Tudo o que prometem basta para fazer-nos desconfiar. Tal como tudo o que se oferece em demasia e promete o impossível. Saber ou então escutar quem sabe. Sem compreensão não se pode viver. Seja própria ou de empréstimo. Mas muita gente ignora que não sabe. E outros pensam que sabem mesmo não sabendo. A tolice é uma doença sem cura. Pois como os ignorantes não sabem que o são, não buscam o que lhes falta. Alguns seriam sábios se não pensassem já sê-lo. Por isso os oráculos do bom senso, apesar de raros, vivem ociosos porque ninguém os consulta. Pedir um conselho não diminui a grandeza nem questiona a capacidade de ninguém. Antes as aumenta e afirma. Escute a voz da razão para não ter de que enfrentar a aflição. Evitar intimidades no trato. Não devem ser usadas nem permitidas. Quem as aceita perde a superioridade que sua dignidade lhe conferia. E depois perde a consideração. Os astros, por não se rebaixarem ao nosso nível, conserva todo o seu esplendor. O divino exige decoro. O humano facilita o desprezo. As coisas humanas, quanto mais as temos, menores se tornam. Pois qualquer comunicação também comunica as imperfeições que a prudência antes encobria. Não se há de aceitar excessivas intimidades com ninguém. Com os superiores por ser perigoso. Com os inferiores por ser indigno. Muito menos com a choudra, que é atrevida e estúpida. E não reconhecendo o favor que lhe fazem. Presume que é por obrigação. A intimidade excessiva é manifestação da vulgaridade. Acreditar no coração. Principalmente quando ele merece crédito. Nunca o desminta. Pois o coração costuma ser bom previsor em relação às questões mais importantes. Um oráculo caseiro. Muita gente parece daquilo que mais teme. Mas de que adianta temer sem se precaver? Alguns têm um coração muito leal. Vantagem natural que lhes dá superioridade. Que sempre os previne apontando a infelicidade para evitá-la. Não é sensato sair ao encontro dos males. Há que sair de encontro a eles para vencê-los. A descrição é o selo da capacidade. Um peito sem segredos é uma carta aberta. No mais profundo estão os segredos mais fundos. Pois há grandes espaços e recantos onde ficam enterradas as coisas relevantes. A descrição é fruto de um grande autodomínio. Consegui-lo é o verdadeiro triunfo. Quem abre o coração paga o seu preço aos que o ouvem. A nossa moderação interna é uma saudável prudência. Uma atitude reservada nos expõe ao risco de ser perscrutados. Há quem costume contradizer só para desdizer. E lançar farpas só para revelar o caráter. Até dos mais atentos e mais fechados. Não se devem dizer as coisas que se hão de fazer. Nem fazer as que se hão de dizer. Não se regular pelo que o inimigo faria. O inimigo todo nunca faz o que o homem de bom senso supõe. Porque não percebe o que mais lhe convém. Se for sensato, tampouco porque vai querer desmentir e prevenir as intenções que capta. É preciso ver as coisas por ambas as faces. Examinando-as de um lado e de outro. Dispondo-as em duas vertentes. Sempre há opiniões diversas. Não se deixe envolver. Não se preocupe com o que pode ser. Mas sim, o que será. Sem mentir. Não dizer todas as verdades. Não há nada que exija mais tato que a verdade. Que pode fazer um coração sangrar. Tanto para saber dizê-la. Tanto quanto para saber silenciá-la. Com uma única mentira pode-se perder todo um crédito de integridade. Considera-se falho quem é enganado e falso quem engana. O que é ainda pior. Nem todas as verdades podem ser ditas. Algumas porque só interessam a mim. Outras porque afetam o outro. Um pouco de audácia com todos revela bom tino. Convém moderar o conceito que se tem dos outros para não concebê-los tão superiores que inspirem receio. A imaginação não pode derrotar o coração. Há pessoas que nos parecem imensas até lidarmos com elas. Mas esse contato leva mais ao desengano que a estima. Ninguém supera os estreitos limites do humano. Todos têm o seu porém. Uns no intelecto, outros no caráter. A dignidade confere uma autoridade aparente que poucas vezes cabe àquela pessoa. Pois a sorte costuma vingar a superioridade de um cargo com a inferioridade em méritos. A imaginação sempre se adianta e pinta as coisas muito maiores do que são. Pois não concebe apenas o que há, mas também o que poderia haver. Tem então que ser corrigida pela razão, já curtida pela experiência. Mas os tolos nunca devem ser atrevidos, nem os virtuosos medrosos. E se sua simplicidade gerou confiança, o que se há de dizer do valor e do saber? Não se aferrar demais. Todo tolo é teimoso. E todo teimoso é tolo. Quanto mais errada uma afirmação, maior sua obstinação. Diante de evidências, há que ceder sem ignorar a razão que houve nem a cortesia que há de haver. Perde-se mais numa disputa do que se poderia ganhar vencendo a luta. Teimar não é defender a verdade, mas a grosseria. Há gente tão cabeça dura que tem extrema dificuldade para se convencer de algo. E contra isso não há remédio quando o capricho se junta com a teimosia. Ambos se unem indissoluvelmente à inépcia. A firmeza tem que estar na vontade, não na opinião. Mas sempre há casos excepcionais, nos quais não se deve perder para não ser vencido duas vezes. Uma na decisão, outra na execução. Não ser cerimonioso. Mesmo num rei, essa afetação já foi considerada excentricidade. A etiqueta é enfadonha e há nações inteiras afetadas por tais miudezas. A roupagem dos tolos e dólatras da própria honra é toda costurada com esses melindres e assim revela sua fragilidade, pois temem que tudo os possa ofender. É bom zelar pelo respeito, mas não se torne um grande instrutor de etiqueta. É bem verdade que o homem descerimonioso precisa ter as mais excelentes virtudes e nunca alardear nem menosprezar a cortesia. Não se revela grande quem repara em regrinhas de etiqueta. Nunca pôr à prova sua credibilidade de uma vez só. O prejuízo será irreparável se não se sair bem. É muito possível errar uma vez, ainda mais sendo a primeira. Nem sempre se está no melhor momento e por isso se diz estar no meu dia. Há que permitir então que a segunda tentativa compense a primeira. Em caso de erro e acertando, a primeira será o modelo para a segunda. Sempre há que se recorrer ao aperfeiçoamento e à repetição. As coisas dependem das contingências e de muitas. Por isso, ter a felicidade de acertar é coisa rara. Conhecer os defeitos por mais dissimulados que estejam. Não há que ignorar os vícios, mesmo quando revestidos de brocado. Às vezes estão folheados em ouro, mas nem por isso podem ser disfarçados. Continuam escravos da própria vileza, ainda que desmentidos pela nobreza da pessoa. Os defeitos podem muito bem ser embelezados, mas nunca são belos. Alguns veem que certo grande homem teve um percalço, mas não veem que não foi por isso que se tornou grande homem. O exemplo que vem de cima é tão convincente que nos persuade até de coisas feias. Mesmo a feiura de um rosto, a lisonja pode apagar, sem perceber que os defeitos, geralmente tolerados nos superiores, são abominados nos de baixo. Fazer sozinho tudo o que for favorável, o que for odioso por intermédio de terceiros. Com a primeira providência se conquista a afeição, com a segunda se afasta a malevolência. Para os grandes homens, fazer o bem dá mais gosto que recebê-lo, pois são felizes sendo generosos. Poucas vezes se dá um desgosto a alguém sem sofrer outro, por compadecimento ou por arrependimento. As causas mais nobres não avançam sem pressão ou oprimiação. O bem há de influenciar de forma direta e o mal indiretamente, para que os golpes da insatisfação, que são o ódio e o falatório, encontrem um anteparo. A raiva da plebe é como a canina. Desconhecendo a causa dos seus males, volta-se contra o instrumento e, embora esse intermediário não seja o culpado principal, é imediatamente condenado. Ter o que louvar é um mérito para a elegância da pessoa, pois indica ter o bom gosto e merecer a estima geral. Quem soube reconhecer antes determinada qualidade, também há de saber apreciá-la depois. O louvor sempre dá matéria para a conversação e para a imitação, adiantando as informações dignas de aplauso. É um modo polido de vender cortesias às qualidades dos presentes. Mas outros, ao contrário, têm sempre o que vituperar, lisonjeando quem está presente para menosprezar os ausentes. Sempre se dão bem com as pessoas superficiais, que não percebem essa manha de falar mal de uns para os outros. Alguns têm a política de dar mais apreço às mediocridades de hoje que às excelências de ontem. O homem sagaz há de conhecer essas sutilezas e não deve ficar abatido com o exagero de uns, nem arrogante com a lisonja dos outros. Precisa entender que todos agem do mesmo modo e com todo mundo, invertem os sentidos e sempre se adaptam ao lugar em que estão. Valer-se da privação dos outros Quando toca o desejo, a privação é a tortura mais eficaz. Os filósofos já disseram que ela não é nada, e os políticos que é tudo. Estes a conhecem melhor. Alguns, para atingir seus fins, usam como degraus o desejo dos outros. Ante suas dificuldades, aproveitam para estimular-lhes o apetite. Confiam mais na frustração da paixão que na mansidão da posse. Pois o desejo, quanto mais se frustra, mais se apaixona. Maneira sutil de conseguir o que se quer, manter os outros dependentes. Achar consolo em tudo Até os inúteis têm o consolo de ser eternos. Há consolo em tudo. O dos tolos é terem sorte, assim como também se diz, ventura de feia. Para viver muito, é melhor valer pouco. A vasilha rachada é aquela que não quebra nunca, que cansa de tanto durar. Parece que a sorte tem inveja das pessoas mais importantes. Pois equipara a importância à brevidade e à inutilidade à duração. Hão de faltar os que importam de fato. E permanecerá eterno o que não tem qualquer proveito. Seja porque assim parece, seja porque realmente é. Quanto aos desventurados, parece que a sorte e a morte se coadunam para esquecê-los. Não se envaidecer com muita cortesia, que é uma espécie de engudo. Alguns não precisam de poções de tessalha para enfeitiçar. Pois apenas com o garbo de um gorro elegante, fascinam os tolos. Quer dizer, os vaidosos. Negociam a honra e pagam com o vento de umas boas palavras. Quem promete tudo não promete nada. Pois a promessa é uma armadilha para os bobos. A verdadeira cortesia é uma dívida. A fingida é engano. E a exagerada ainda mais. Não é dignidade, e sim independência. Não reverenciam a pessoa, mas a fortuna. Não lisonjeiam as qualidades que reconhecem, mas as utilidades que esperam. O homem de muita paz, homem de muita vida. Para viver há que deixar viver. As pessoas pacíficas não só vivem, mas também reinam. Há que ver e ouvir, mas calar-se. Dia sem rixa, noite bem dormida. Viver muito e viver com prazer é viver duplamente, um fruto da paz. Tem tudo aquele que não se preocupa pelas coisas que não importam. Não há maior despropósito que ver algum propósito em tudo. Ter um coração aberto para quem não interessa é uma tolice equivalente a não deixar entrar quem muito importa. Atenção com quem defende os outros de entrada para se sair com a sua depois. Não há melhor anteparo para a astúcia que a precaução. Frente ao entendido, um bom entendedor. Alguns fazem o próprio negócio parecer alheio e, sem sabermos das suas intenções, queimamos a mão a cada passo para tirar do fogo o proveito dos outros. Ter uma ideia equilibrada de si e das suas coisas. Principalmente no começo da vida, todos têm altos conceitos de si mesmos, mas altos aqueles que menos são. Cada um sonha com sua fortuna, imaginando-se um prodígio. A esperança se desata, desate nada e depois nada cumpre a esperança. O desengano com a realidade verdadeira serve de castigo para a imaginação vazia. O bom senso deve corrigir tais desacertos e, mesmo desejando o melhor, sempre se há de esperar o pior para depois aceitar o que vier com equilíbrio. É uma grande habilidade saber mirar um pouco acima para acertar o tiro, desde que contínuo para não exagerar. Quando se começa a trabalhar, é preciso reformar os próprios conceitos, pois a presunção, sem experiência, costuma cometer desatinos. Não há remédio mais universal para todas as tolices que o juízo. Cada qual tem de conhecer o alcance de suas capacidades e limites e assim poderá adequar seus conceitos à realidade. Saber estimar Não há quem não possa ensinar alguma coisa ao outro. Nem há quem não possa avançar mais que os mais avançados. Saber desfrutar cada pessoa é um saber muito útil. O homem sábio estima a todos porque reconhece o que há de bom em cada um e sabe como é difícil fazer bem as coisas. O tolo despreza a todos porque ignora o que é bom e escolhe sempre o pior. Conhecer a sua boa estrela. Ninguém é tão desvalido que não a tenha. E se for infeliz é porque não a conhece. Alguns têm acesso a príncipes e poderosos sem saber como nem porquê. É que sua sorte facilitou tal favorecimento e ao esforço só resta ajudá-la. Outros têm a graça dos sábios e outros ainda são mais bem aceitos em uma nação que em outra ou mais bem vistos nesta cidade que naquela. Também pode-se estar melhor em um trabalho e numa situação que em outros, mesmo que tenham méritos iguais ou até idênticos. A sorte dá as cartas como e quando quer. Cada um deve conhecer a sua, assim como o seu discernimento. Pois que disso depende perder ou ganhar. Há que aprender a seguir a própria estrela e ajudá-la, mas sem pretender alterá-la para não perder o rumo nem ficar desnorteado. Nunca envolver-se com os tolos É igualmente tolo quem não os reconhece. E mais ainda quem, reconhecendo, não se desvencilha deles. São perigosos no contato superficial e perniciosos para a confidência. E ainda que por algum tempo sejam contidos pelo próprio receio e pelo cuidado alheio, afinal acabam cometendo ou dizendo a estupidez. Quando demoram, é para torná-las mais solene. Não pode ajudar a reputação alheia quem não a tem. Sempre são infelicíssimos os tolos, pois que é este o óbice da tolice. As duas coisas estão coladas uma à outra. Só um aspecto é menos ruim para eles. É que embora as pessoas sensatas não lhes sejam de nenhum proveito, eles sim os são para os sábios, como exemplo ou como lição. Saber transplantar-se. Há nações que só reconhecem o valor de alguém quando se muda, ainda mais se aspirar a altos postos. As pátrias são madrastas das suas próprias eminências. Nelas, a inveja reina em terreno fértil e todas se lembram mais das imperfeições iniciais que da grandeza a que se chegou. Um alfinete obteve a estima geral ao passar do velho para o novo mundo, e um pedaço de vidro ofuscou o diamante só por viajar. Tudo o que é estranho é mais valorizado, seja porque veio de longe, seja porque já chega pronto e em sua perfeição. Vimos pessoas que já foram desprezadas em seu rincão natal e hoje são honradas no mundo todo, estimadas pelos seus e por forasteiros. Por uns, porque as veem de longe. Por outros, porque vieram de longe. Não pode venerar uma estátua no altar quem a conheceu como tronco no pomar. Saber ganhar espaços com o comedimento, não com intromissão. O verdadeiro caminho para a estima geral são os próprios méritos e o esforço, quando baseado no valor é o atalho certo. A integridade por si só não basta e a solicitude por si só é indigna, pois enlameia a reputação. Tudo consiste no meio termo entre merecer e saber se introduzir. Ter algo a desejar para não ser desventurado na felicidade. O corpo respira e o espírito anseia. Se tudo é posse, tudo é desengano e descontentamento. Mesmo no saber, sempre há de haver coisas não sabidas, para que a curiosidade se mantenha. A esperança impele o excesso de felicidade imortal. Ao premiar alguém, é conveniente nunca satisfazê-lo de tudo. Sem nada a desejar, tudo se teme. É uma felicidade infeliz, pois onde acaba o desejo, começa o temor. São tontos todos os que parecem tontos e metade dos que não parecem. A tolice se apoderou do mundo, e se ainda há algo de sabedoria, é quase uma estutícia comparada à do céu. Mas o maior tolo é aquele que, não se achando, assim define todos os outros. Para ser sábio, não basta alguém ser considerado como tal, e muito menos considerar-se. No primeiro caso, sabe que pensa que não sabe. No segundo, não vê que não vê que os outros veem. Como o mundo está cheio de gente tonta, ninguém acha que o é, nem sequer desconfia. Ditos e feitos fazem um homem consumado. Há que se falar o que é bom e fazer o que é honroso. O primeiro é a perfeição da mente. O segundo, do coração. E ambos nascem da superioridade da alma. As palavras são sombras dos fatos. Aquelas são as fêmeas, e estes os machos. É melhor ser celebrados pelos outros que celebrá-los. Falar é fácil, difícil é fazer. Os feitos são a substância da vida. E as frases, seu ornato. A excelência nos feitos perdura. Enquanto nos ditos, passa. Os atos são fruto de reflexão. Alguns são sábios, outros, heróicos. Conhecer as eminências do seu tempo. Não são muitas. Só há uma fênix em todo o mundo. Um grande capitão. Um perfeito orador. Um sábio em todo o século. Um único rei eminente entre muitos. A mediocridade predomina, em número e em valor. As eminências são raras em tudo, pois exigem uma perfeição completa. E quanto mais sublime a atividade, mais difícil chegar ao topo. Muitos adotaram o apelido, grande, de César e Alexandre, mais em vão. Pois a palavra, sem os feitos, não passa de um sopro no ar. Houve poucos cênecas e a fama só celebrou um apeles. Fazer o que é fácil como algo difícil. E o difícil como fácil. No primeiro caso, para que o excesso de confiança não leve ao descuido. No outro, para que a falta de confiança não leve ao desânimo. Para não fazer alguma coisa, basta considerá-la já feita. O esforço, ao contrário, aplana as impossibilidades. Mas, nos grandes momentos, há que agir diretamente sem pensar para que a dificuldade advertida não se escude com anteparos. Saber fazer o jogo do desprezo. Desprezar algo é um bom ardil para consegui-lo. É comum não acharmos as coisas quando as procuramos. E depois, sem querer, vemos que estavam ao alcance da nossa mão. Como todas as coisas neste mundo são sombras das eternas, todas têm as mesmas propriedades que as sombras. Fugir de quem as segue é perseguir quem delas foge. O desprezo é também a vingança mais polida. Uma grande regra dos sábios é nunca se defender com a pena que deixa rastro e acaba proporcionando mais glória pela rivalidade que castigo pelo atrevimento. Uma astúcia muito usada por homens indignos é se opor aos grandes vultos para, assim, serem celebrados por via indireta, mesmo não o merecendo diretamente. Jamais conheceríamos a muitos deles se seus magníficos adversários não lhes houvessem prestado a atenção. Não há melhor vingança que o esquecimento, que seria como sepultá-los na poeira do seu próprio nada. Mas eles imaginam temerários que vão se eternizar atendo fogo às maravilhas do mundo e dos séculos. A grande arte para calar um falatório é ignorá-lo, pois contestar daria prejuízo e dar-lhe crédito descrédito. Há que ser complacente com os rivais, pois uma sombra de desdouro tira o brilho, mas não escurece por completo a maior perfeição. Saber que há vulgaridade em toda parte. Até em Corinto, na família mais distinta, das portas para dentro, todos assentem em sua própria casa. Mas existe a vulgaridade comum e a vulgaridade de berço, que é a pior. Esta, em especial, tem as mesmas propriedades da comum. São como dois cacos de um mesmo espelho, mas é ainda mais nociva. Fala com estupidez e censura com impertinência. É uma grande discípula da ignorância, madrinha da tolice e aliada do falatório. Não há que dar ouvidos ao que diz, muito menos ao que sente. É importante conhecê-la para escapar dela, não ser parte sua nem seu objeto. Toda tolice é vulgar e o vulgo é composto de tolos. Saber puxar as rédeas. É preciso atenção com os ímpetos da paixão. Eles fazem o bom senso escorregar, correndo o risco de perder-se. Geralmente se avança mais em um momento de furor ou de alegria que em muitas horas de indiferença. Um breve instante pode ser lamentado depois por toda a vida. A astúcia dos outros usa essas tentações à prudência para descobrir o que há em nossa alma. Vale-se dessas arrancadores de segredos que costumam obtê-los à vontade. Nossa reação deve ser de autocontrole, principalmente nas emergências. É preciso muita reflexão para não deixar uma paixão desembestar. O homem de bom senso deve manter as rédeas curtas. Age com cautela quem concebe o perigo. Uma palavra pode parecer tão leve para quem a diz quanto pesada para quem a ouve e pondera. Não morrer de um ataque de estupidez. Normalmente os sábios morrem fartos de lucidez. Os tolos, ao contrário, fartos de conselhos. Morrer de estupidez é morrer por pensar em excesso. Uns morrem porque sentem, outros vivem porque não sentem. E então alguns são tolos porque não morrem com um sentimento, enquanto outros o são porque o fazem. Tolo é quem morre por excesso de compreensão. Assim, alguns morrem de tanto entendimento e outros vivem por nada a entenderem. Entretanto, apesar de muitos morrerem de estupidez, poucos estúpidos morrem. Livrar-se da tolice geral é uma providência de especial bom senso. As tolices vêm impulsionadas de fora. E algumas pessoas que não se renderam à ignorância particular não sabem como escapar da geral. É uma vulgaridade não estar contente com a própria sorte, por maior que ela seja, nem descontente com o próprio talento, por pior que ele seja. Todos insatisfeitos com a própria felicidade cobiçam a alheia. Também as pessoas de hoje enaltecem as coisas de ontem e as daqui as coisas de acolá. Tudo o que já passou parece melhor. E o que está distante é mais apreciado. É tão tolo quem ri de tudo quanto quem se zanga por qualquer coisa. Saber jogar com a verdade. Ela é perigosa, mas o homem de bem não pode deixar de dizê-la. Então é preciso ter engenho. Os destros médicos da alma inventaram o modo de adoçá-la. Pois a verdade se torna a quintessência do amargor quando causa desenganos. Aqui se revela a capacidade do habilidoso. Com a mesma verdade se lisonjeia um e se desanca outro. Há que se falar do passado aludindo ao presente. Para o bom entendedor, meia palavra basta. E quando não basta, é melhor ficar calado. Os príncipes não devem ser curados com coisas amargas. A arte de dourar os desenganos serve para isso. No céu tudo é alegria. No inferno tudo é tristeza. No mundo, ali no meio, uma coisa e a outra. Estamos entre dois extremos. Portanto, participamos dos dois. A sorte se alterna. Nem tudo há de ser felicidade. Nem tudo há diversidade. Este mundo é como um zero. Sozinho não vale nada. Juntando-o como o céu, muito. A indiferença à sua variedade é sinal de prudência. Pois que não é próprio de sábios buscar novidades. Nossa vida vai se desenrolando como uma peça de teatro. Ao final vem o desenlace. Atenção então para acabar bem. Guardar para si as últimas manhas do ofício. Isso é coisa de grandes mestres, que se valem da sutileza até para ensiná-la. Desta maneira, sempre hão de permanecer superiores e sempre mestres. É preciso ter arte para comunicar a arte. Nunca se deve deixar secar a fonte de ensinamentos, nem a de doação. É assim que se conserva a reputação própria e a dependência alheia. Ao agradar e também ao ensinar, convém observar a grande lição de ir conquistando a admiração pouco a pouco e pondo a perfeição cada vez mais adiante. Em tudo, a descrição sempre foi uma grande regra de viver e de vencer, sobretudo nos cargos mais importantes. Saber contradizer É uma grande astúcia para sondar as pessoas, não a fim de comprometer-se, mas de comprometê-las. Trata-se de uma ferramenta única que faz brotar os sentimentos. A descrença funciona como um vomitivo para os segredos. É a chave do coração mais fechado. Com grande sutileza, citateia ao mesmo tempo a vontade e o juízo alheios. Um malicioso desdém pelos mistérios do outro captura os seus mais profundos segredos, que ele leva tranquilamente à boca, caindo assim na artimanha. A reserva do homem prevenido faz o outro perder seu recato, revelando os sentimentos alojados no coração, que de outro modo seria inescrutável. Uma dúvida fingida é a azua mais sutil, que abrirá as portas para sua curiosidade descobrir o que quiser. E até para aprender é um bom ardil o discípulo contradizer o mestre, pois este se esforçará para expor e fundamentar a verdade. Assim, um questionamento moderado dá ensejo a um ensino mais completo. Não transformar uma bobagem em duas. É comum que para corrigir uma tolice, comentam-se mais quatro. Justificar um erro com outro maior faz parte da natureza da mentira. E esta dá estupidez, pois para sustentar uma são necessárias muitas outras. Pior que uma má ideia é defendê-la em público. Pior que o próprio mal é não saber escondê-lo. As imperfeições costumam dar à luz novas imperfeições. O maior sábio pode até cair por causa de um descuido, mas não de dois, e de maneira fugaz e não tenaz. Atenção com quem vem com segundas intenções. Um ardil do negociante é distrair a vontade alheia para dominá-la, pois ela é vencida sendo convencida. Disfarça suas intenções para consegui-lo e se coloca em segundo plano para, na prática, ser o primeiro. O tiro acerta em quem está desprevenido, mas não deixa a atenção dormir quando a intenção do outro está tão desperta. E se está, se coloca em segundo plano para ocultar-se. Aquela tem que estar em primeiro para saber. A cautela ajuda a identificar os artifícios do que se aproximam. Preste atenção em seus vai e vens até chegarem ao ponto pretendido. Eles propõem uma coisa e querem outra. Vão fazendo rodeios com muita sutileza até atingirem o alvo da sua intenção. Tenha em mente, pois, o que vai conceder e, às vezes, convém dar a entender quem entendeu. Falar com clareza. Não só com desembaraço, mas também com lucidez nas ideias. Alguns concebem bem e parem mal, pois, sem clareza, não veem a luz dos filhos da alma. Quem são as ideias e as determinações? Alguns têm a mesma capacidade que aquelas cântaros que recebem muitos líquidos e despejam pouco. Outros, ao contrário, dizem até mais do que sentem. O que a resolução é para a vontade, a explicação é para o entendimento. Duas grandes qualidades. As inteligências claras merecem aplausos. As confusas, muitas vezes, são veneradas por incompreensão. Mas, às vezes, convém adotar a obscuridade para não ser vulgar. Mas, com os demais, hão de julgar o que ouvem, se nem aquele que fala tem uma ideia clara do que diz. Não gostar nem detestar para sempre. Confiar nos amigos de hoje como possíveis inimigos de amanhã e dos piores. Pois o que se dá na realidade há de ser prevenido antes. Não se devem dar armas aos desertadores da amizade, pois que com elas nos fazem a pior das guerras. Com os inimigos, ao contrário, se há de manter sempre uma porta aberta para a reconciliação. E que seja esta porta da cortesia é a mais segura. Algumas vezes a vingança do passado atormenta o presente. E a alegria pelo malefício que se tenha feito se transforma em tristeza. Nunca agir por teimosia, mas por atenção. Toda teimosia é uma agonia. Filha da paixão, que nunca faz as coisas às direitas. Há gente que guerreia por tudo. Bandoleiros do convívio. Querem obter vitórias em tudo o que fazem e não sabem se comportar pacificamente. Essas pessoas são perniciosas para mandar e governar. Porque criam facções no governo e tornam-se inimigas daqueles que deveriam ter como filhos. Querem dispor arbitrariamente de tudo. E tudo querem conseguir como fundo de sua artimanha. Mas quando os outros descobrem o seu humor paradoxal, logo se voltam contra eles para embaraçar seus planos. E assim nada conseguem. Vivem empaturrados de aborrecimentos. Todo mundo contribui para o seu desgosto. Essas pessoas têm juízo lesado e muitas vezes coração condenado. A melhor forma de lidar com tais monstros é fugir para onde estão os antípodas. Pois é melhor tratar com a barbárie destes que com a ferocidade daqueles. Não ser conhecido como homem de artifícios, embora não se possa viver sem eles. É melhor ser prudente que astuto. Todos gostam de ser tratados com lisura, mas nem todos a usam com os demais. A sinceridade não há de chegar ao extremo da assimploridade. Nem a sagacidade ao da astúcia. Melhor ser venerado como sábio que temido como pérfido. As pessoas sinceras são amadas, mas acabam ludibriadas. O maior artifício deve ser encobrir o artifício que é considerado um engudo. No século de ouro floresceu a sinceridade. Neste de ferro floresce a malícia. A fama de homem que sabe o que fazer é honrosa e inspira confiança. Mas a de usar artimanhas é sofística e gera desconfiança. Quando não se pode vestir pele de leão, há que se usar a de raposa. Saber ceder a tempo e superar-se. Quem muda de intenção não perde a reputação. Em vez de força, habilidade. Há que seguir por um caminho ou por outro. Pelo caminho real da coragem ou pelo atalho do artifício. Mais resultados têm o jeito que há força. E mais vezes os sábios venceram os valentes que o contrário. Quando não se consegue alcançar a coisa pretendida, há que usar o desdém. Não ser provocador. Não se envolver em disputas nem envolver os outros. Há gente que tropeça no decoro. Tanto no próprio quanto no alheio. Sempre há um passo da estupidez. Eles se encontram com facilidade e rompem com infelicidade. Não se satisfazem com cem aborrecimentos por dia. Têm o humor a contrapelo. E por isso contradizem a tudo e a todos. Entendem tudo pelo avesso e assim tudo reprovam. Mas quem comete os maiores atentados à sensatez são aqueles que nada fazem bem e de tudo falam mal. Pois há muitos monstros no vasto país da impertinência. Homem reservado. Sinal de prudência. A língua é uma fera que, quando se solta, é muito difícil voltar a acorrentar. É o pulso da alma por onde os sábios descobrem sua disposição e os mais atentos pulsam os movimentos do coração. O problema é que, justamente, aqueles que deveriam ser mais cautelosos os são menos. O sábio evita aborrecimentos e entreveros, mostrando-se senhor de si, sempre circunspecto e atento. Seria preferível que Momo tivesse desejado olhos nas mãos e não uma janelinha no peito. Não ser original demais. Por afetação ou por distração, certas pessoas têm uma originalidade notável e adotam atitudes excêntricas, que são mais defeitos que formas de diferenciar-se. E assim como outros são conhecidos por algum aspecto singularmente feio do seu rosto, estes o são por algum excesso em seu comportamento. De nada adianta ser extravagante. Só serve para chamar atenção para alguma impertinência em especial, que provoca riso em alguns e aborrecimento em outros. Saber lidar com as coisas. Nunca na contramão, ainda que venham assim. Todas têm seu lado direito e seu lado avesso. A melhor e mais favorável arma, quando empunhada pela lâmina, fere. A mais torpe, ao contrário, defende-se empunhada pelo cabo. Muitas são as coisas dolorosas que, se consideradas todas as suas vantagens, seriam satisfatórias. Tudo tem seus prós e seus contras. A grande habilidade é saber encontrar os aspectos favoráveis. As coisas adquirem diferentes feições quando são olhadas sobre outra luz. Há que olhá-las sob a luz da felicidade. Não se devem eliminar os freios do bem e do mal. Disso decorre que alguns encontram satisfação em tudo, enquanto outros só pesar. Eis uma grande proteção contra os revezes da sorte e uma grande regra de vida para todos os tempos e todas as circunstâncias. Conhecer seu maior defeito. Ninguém vive sem um contrapeso à sua principal qualidade. Mas, se a inclinação o favorecer, tal defeito assume o controle como um tirano. Comece a combatê-lo tomando os cuidados necessários. E o primeiro passo deve ser identificá-lo bem. Pois, sendo conhecido, será vencido principalmente se o interessado lhe prestar a mesma atenção que quem o nota. Para ser senhor de si, há que pensar sobre si mesmo. Uma vez vencido esse caudilho das imperfeições, todas as outras se acabam. Atenção para ser credor de obrigações. A maioria das pessoas não fala ou age como aquele que é, mas como é obrigado. Qualquer um é capaz de persuadir-nos do mal, pois acreditar nele é fácil. Por mais que, às vezes, seja inacreditável. O que temos de maior e de melhor depende do respeito alheio. Alguns se contentam com agir corretamente. Mas isso não basta. É preciso mais esforço. Às vezes, custa pouco fazer os outros terem obrigações conosco. E vale muito. Com palavras se compram atos. Não há alfaia tão vil nesta grande casa do universo que não se use uma vez por ano. E ainda que valha pouco. Faz muita falta. Cada um fala do objeto segundo o seu sentimento. Não adotar a primeira impressão. Alguns se casam com a primeira informação que recebem. De maneira que as outras passam a ser concubinas. E como a mentira sempre se adianta, depois não sobra lugar para a verdade. Não se há de satisfazer a vontade com o primeiro objeto. Nem o entendimento com a primeira ideia. Pois seria aceitar a superficialidade. Alguns têm a mesma característica de uma taça nova que conserva o primeiro aroma. Tanto do mal quanto do bom licor. Tal superficialidade é perniciosa quando se torna conhecida de todos. Pois dá ensejo a tramas maliciosas. Os mal intencionados saem correndo para atingir a credulidade com sua própria cor. É bom que sempre haja espaço para uma revisão. Alexandre costumava guardar o outro ouvido para o outro lado da história. Há de haver espaço para a segunda e a terceira informações. Adotar de imediato a primeira impressão revela ineptidão. É quase como apaixonar-se. Não ter fama de infamante. Muito menos ser famoso por difamar. Não seja engraçado a custa alheia. O que é mais odioso que trabalhoso. Todos se vingam de quem faz isso falando mal dele. E como é um só e os outros, muitos, será vencido bem antes que os outros sejam convencidos. O mal não há de deixar ninguém contente, mas não é coisa que se comente. Os boquirotos são sempre detestados. E se às vezes grandes personalidades dialogam com eles, é mais pelo gosto de ridicularizá-los que por apreciarem seu bom senso. E quem fala mal sempre escuta pior. Saber organizar a vida com sensatez. Não à medida que as situações se apresentam, mas com previdência e critério. A vida sem descansos é penosa, como uma longa jornada sem pousada. O que a torna mais venturosa é a variedade de conhecimentos. A primeira parte de uma bela vida há de ser usada ouvindo os mortos. Nós nascemos para conhecer e reconhecermos. E os livros sempre fiéis nos tornam pessoas cabais. A segunda parte deve ser empregada com os vivos. Ver e registrar tudo o que é bom no mundo. Nem todas as coisas se encontram na mesma terra. O Pai universal repartiu as dádivas. E às vezes dá o dote mais rico à filha mais feia. A terceira parte, cada um deve dedicá-la a si mesmo. Última felicidade, o filosofar. Abrir os olhos a tempo. Nem todos os que veem estão de olhos abertos. Nem todos os que olham veem. Perceber tarde as coisas não servem de remédio. É apenas motivo de pesar. Alguns começam a enxergar quando não há mais o que ver. Perderam suas casas e suas coisas antes de encontrarem a si mesmos. É difícil dar compreensão àquele que não tem vontade. E mais difícil ainda é dar vontade àquele que não tem compreensão. Os que estão em volta zombam deles. Como se faz com os cegos para escárnio dos demais. E tal como são surdos para ouvir, não abrem os olhos para ver. Mas não falta quem fomente essa insensibilidade. Pois seu ser consiste em que os outros não sejam. Infeliz o cavalo cujo dono não tem olhos. Dificilmente há de engordar. Nunca deixar as coisas pela metade. Elas devem ser desfrutadas em sua completude. Todo início é informe. E depois essa deformidade permanece na nossa imaginação. Pois a memória de ter visto uma coisa imperfeita não permite desfrutá-la depois de acabada. Olhar de relance um objeto grande, embora não nos permita observar suas partes, satisfaz nosso gosto. Antes de ser, tudo é nada. E quando começa a ser ainda, está muito dentro do seu nada. Ver a preparação de um delicioso manjar dá mais repugnância que apetite. Cuide-se então todo grande mestre de não mostrar suas obras ainda em embrião. Aprenda com a natureza a não as expor antes que possam ser vistas. Ter algo de negociante Nem tudo pode ser especulação. Também há de haver ação. Os muito sábios são fáceis de enganar porque, embora conheçam os eventos incomuns, ignoram os fatos comuns da vida, o que seria mais necessário. A observação das coisas sublimes os impede de ver as curriqueiras. E como ignoram as primeiras que deveriam saber, aquelas que todos conhecem perfeitamente, são admirados ou então considerados ignorantes pela plebe superficial. O homem sábio então há de ter algo de negociante, o suficiente para não ser enganado nem ridicularizado. Tem que ser um homem de resultados, os quais, embora não sejam o mais importante, são o mais necessário para viver. De que serve o saber se não é prático? Hoje o verdadeiro saber é saber viver. Que o gosto não erre o alvo, pois significa causar pesar e não prazer. Alguns, querendo a adesão dos outros, os amorfinam por não compreenderem seu temperamento. Há coisas que são lisonja para alguns e ofensa para outros. E algo que se considerava um favor, na verdade, era amargor. As vezes custa mais dar um desgosto do que custaria dar um gosto. Muitos perdem a gratidão e a recompensa porque perderam a capacidade de agradar. Sem conhecer o temperamento alheio, será difícil satisfazê-lo. Por isso, alguns, pensando estar fazendo um elogio, soltam um vitopério, o que é castigo bem merecido. Outros acham que agradam com sua eloquência, mas aporrinham a alma com sua loquacidade. Nunca arriscar a reputação sem envolver a honra alheia. Convém participar dos benefícios em silêncio e dos prejuízos às claras. No interesse da honra, há que agir sempre em companhia de terceiros, de maneira que a reputação de um cuide dado o outro. Nunca deve se arriscar, mas se alguma vez o fizer, que seja com tal arte que a sensatez dê espaço à cautela. O risco sempre deve ser comum e a causa recíproca, para que não se transforme em testemunha quem se reconhece como partícipe. Saber pedir. Não há coisa mais difícil para alguns, nem mais fácil para outros. Há gente que não sabe negar. Com estes, não é necessário usar gasoa. Para outros, o não é sempre a primeira palavra a qualquer hora. Com estes, é preciso lançar mão de artifícios. E com todos, há que escolher o momento certo. Abordar os espíritos quando alegres, ou tendo alimentado antes o corpo ou a alma. Se a atenção e a razão do outro não captam um pedido sutil, os dias alegres são os melhores para pedir o favor, pois a alegria flui de dentro para fora. Com tristeza, nunca há bom resultado. Quando o outro já está negando algo, nem há que se aproximar, pois é óbvio que perdeu o medo de dizer não. Obter dos outros um compromisso prévio é uma troca legítima na qual não cabem baixezas. Assumir como compromisso antes aquilo que depois há de ser um prêmio. É uma habilidade dos grandes políticos. Prestar favores antes do merecimento é prova de que se trata de homens de palavra. O favor assim antecipado tem duas vantagens, pois a rapidez de quem dá compromete mais aquele que o recebe. A mesma dádiva sendo depois dívida. Antes é compromisso. Trata-se de um modo sutil de inverter as obrigações, pois o que deveria ser um prêmio do superior para recompensar algo já realizado, acaba recaindo no outro como uma obrigação de realizar. E isto só se aplica a gente de palavra, pois para homens vis, é melhor usar freio que espora, antecipando o pagamento da honra. Nunca dividir segredos com superiores. Pensando partilhar peras, muitas vezes se partilham pedras. Muitos sucumbiram por fazer confidências. São como colheres feitas de cascas de pau e estão expostos aos mesmos riscos. Confidência de príncipe não é favor, é fardo. Muitos quebram o espelho por fazer lembrar a própria feiura. Não podem ver aquele que o pôde ver. Nem é bem visto quem o viu mal. Não se há de considerar que alguém tem grande obrigação conosco, muito menos se for poderoso. Mas se assim ocorrer, que o seja mais por benefícios que lhe fizemos do que por favores recebidos. É sobre maneira perigosa a confiança derivada da amizade. Quem contou seus segredos a outro tornou-se escravo dele. Para os soberanos, trata-se de uma violência que não pode durar muito. Por isso são capazes de atropelar tudo, até a razão. Para reaver a liberdade perdida. Segredos, então, nem ouvi-los, nem dizê-los. Conhecer a peça que falta. Muitos homens seriam pessoas realmente cabais se não lhes faltasse alguma coisa, sem a qual nunca chegam à perfeição do ser. Nota-se que alguns poderiam ser muito mais se prestassem um pouco mais de atenção às coisas. Falta-lhes seriedade, e assim acabam obscurecendo grandes qualidades. A outros falta delicadeza, o que os mais próximos logo percebem, principalmente quando se trata de pessoas de alto cargo. A alguns se pede mais atividade. Há outros moderação. Todos esses defeitos, se fossem notados, poderiam ser superados com facilidade, pois o cuidado pode fazer do hábito uma segunda natureza. Não ser arguto demais. É mais importante ser prudente. Saber mais do que convém é perder o gume, pois o excesso de astúcia deixa a lâmina rombuda. O mais seguro é uma verdade bem fundamentada. Ter conhecimento é bom, mas bacharelismo não. Discurso demais é sinal de pendência. Melhor um raciocínio substancioso que não se manifesta mais do que o necessário. Saber usar a burrice. Até o maior dos sábios faz essa ratimanha, às vezes. E há momentos em que o melhor saber é parecer não saber. Não se deve ignorar, mas fingir que ignora. Com os tolos não é preciso ser sábio. Nem com os loucos, lúcido. Convém falar com cada um em sua linguagem. Quem finge burrice não é burro, mas sim quem dela padece. Quando é sincera, realmente é burrice. Mas não quando fingida, pois a artimanha chega até esse ponto. Para ser benquisto, o único meio é vestir a pele do mais simplório dos estúpidos. Aceitar gracejos, mas não fazê-los. O primeiro é uma espécie de gentileza. O segundo de provocação. Tem muito de fera quem em festas se destempera. E aparenta ter ainda mais. O gracejo diverte. Saber tolerá-lo é prova de capacidade. Quem se esquenta estimula quem o apoquenta. O melhor é esquecer as pilhérias e o mais seguro ignorá-las. As maiores verdades sempre nasceram de gracejos. Não há nada que exija mais atenção e habilidade. Antes de começar, há que saber até que ponto o outro, por seu temperamento, vai suportar. Ir até o fim. Para alguns tudo se resume em começar e nada terminam. Inventam, mas não prosseguem. Instabilidade de caráter. Nunca recebem elogios porque nada concluem. Tudo o que fazem é feito para parar. Em outros, isso vem da impaciência da alma. Defeito dos espanhóis. Assim como a paciência é a vantagem dos belgas. Estes acabam as coisas. Aqueles acabam com elas. Suam para vencer a dificuldade. E com isso se contentam. Não sabem levar a vitória até o fim. Mostrando assim que podem, mas não querem. Mas isso é sempre um defeito. Seja por impossibilidade, seja por leviandade. Se a obra é boa, por que não terminá-la? E se é ruim, por que foi começada? Por isso, o homem sagaz, há de matar a caça. Nunca limitar-se a localizá-la. Não agir sempre como um pombo. Há que alternar a astúcia da serpente com a condura do pombo. Não existe coisa mais fácil que enganar um homem de bem. Muito crê quem nunca mente. E muito confia quem nunca engana. Ser enganado nem sempre é sinal de tolice. Às vezes é de bondade. Dois tipos de pessoas se preocupam muito com esses ataques. As que já passaram por isso e aprenderam a própria custas. E as astutas que aprenderam a custa dos outros. A sagacidade deve ser tão extrema na desconfiança quanto a astúcia. É para as tramóias. Não se esforce tanto para ser um homem de bem que acabe dando ao outro a oportunidade de ser do mal. Seja uma mistura de pomba e serpente. Não um monstro, um prodígio. Saber obrigar. Alguns se apropriam do favor alheio. E quando recebem uma graça parece, ou dão a entender, que a estão concedendo. A gente tão astuta que faz reverências quando pede e transforma o benefício próprio em honraria para o outro. Armam as coisas de tal forma que os demais parecem estar pagando um favor que lhes fazem. Invertendo as coisas com uma argúcia especial. No mínimo, põe em dúvida quem está fazendo o favor a quem. Compram do bom e do melhor a preço de elogios e transformam em honra e lisonja para o outro sua preferência por alguma coisa. Usam a cortesia para transformar em dívida o que deveria ser agradecimento. Desta forma, invertem a obrigação, passando-a da voz passiva para ativa, pois são melhores políticos que gramáticos. Trata-se de uma grande esperteza, mas percebê-la é ainda maior. Permitindo desfazer a inversão, devolver as honrarias e que cada um tire o seu proveito. Falar às vezes de forma singular e fora do comum. Isto demonstra a superioridade de recursos. Não há que ter uma estima especial por quem nunca se contrapõe às suas palavras, pois não é sinal do amor que porventura lhe tenha mais do que tem por si mesmo. Não se deixe enganar pela lisonja recompensando-a. É preciso condená-la. Também há que considerar um mérito às críticas de alguns, principalmente daqueles que falam mal de todos os homens de bem. A atenção quando suas coisas agradam a todos. É sinal de que não são boas, pois a perfeição é para poucos. Nunca dar satisfações a quem não pediu. E mesmo quando são pedidas, é um crime dá-las em excesso. Desculpar-se antes da hora é desculpar-se. E quem se expõe dessa forma está piscando o olho para o mal e a malícia. A desculpa antecipada desperta suspeitas adormecidas. O homem sensato não há de mostrar que entendeu a desconfiança do outro, pois isso seria buscar confronto. Deve antes procurar desmenti-la com a integridade em sua conduta. Saber um pouco mais e viver um pouco menos. Outros dizem o contrário. Mais vale o bom ócio que o negócio. Nada temos de nosso, a não ser o tempo. Onde é que vive que não tem um lugar? Desperdiçar nossa preciosa vida em tarefas mecânicas é tão infeliz quanto em atividades demasiadamente sublimes. Não vale a pena sobrecarregar-se de ocupações nem de inveja. É como atropelar a vida e sufocar a alma. Alguns estendem esse princípio ao saber. Mas não se vive se não se sabe. Não se deixar levar pela última. Há homens que só admitem a última informação, pois toda impertinência é dada a extremos. Seus sentimentos e vontades parecem feitos de cera. A última informação sela e apaga as anteriores. Nunca são convencidos porque se convencem do contrário com a mesma facilidade. Cada qual os tinge da sua própria cor. São ruins para confidentes, crianças durante a vida toda. E assim variando suas ideias e afetos. Vivem no ar, coxos de vontade e de juízo. Sempre se inclinando para um lado ou para o outro. Não começar a viver por onde se deve acabar. Alguns descansam no começo e deixam a fadiga para o fim. Primeiro tem que vir o essencial e depois, se ainda houver lugar, o acessório. Outros querem triunfar antes da luta. Alguns começam estudando o que menos importa. Deixando para o fim da vida os conhecimentos que podem lhes render fama e proveito. Todos se desvaneceram antes de começarem a fazer fortuna. É essencial ter método para saber e poder viver. Quando convém argumentar as avessas? Quando nos falam com malícia. Com alguns, tudo tem que ser ao contrário. O sim é não e o não é sim. Falar mal de uma coisa revela estima por ela. Pois quem a desacredita para os outros, a quer para si. Nem todo louvor é falar bem. Pois que alguns, para não elogiarem os bons, também louvam os maus. E para quem ninguém é mau, ninguém há de ser bom. Há que usar os meios humanos como se não houvesse os divinos. E os divinos como se não houvesse os humanos. Regra de um grande mestre. Não é necessário comentar. Nem tudo para si, nem tudo para os outros. É um tipo comum de tirania. Quem quer controlar tudo passa rapidamente a querer tudo para si. Essas pessoas não sabem ceder o mínimo, nem aceitam perder um pingo da sua comodidade. Ajudam pouco, confiando na própria sorte. Mas essa proteção costuma falhar. Às vezes, convém precisar dos outros para que os outros também precisem de nós. E quem tem emprego público, há de ser escravo do público. Ou então, que renuncie ao cargo junto com a carga. Como disse a velha, há Adriano. Também há, ao contrário, aqueles que fazem tudo pelos demais. Pois a estupidez é sempre chegada a um extremo, no caso infeliz. Não tem dia nem hora para si mesmos. E se entregam igualmente em relação ao saber. Pois que sabem aconselhar a todos. Mas de si mesmos tudo ignoram. O homem lúcido há de entender que ninguém está interessado nele. Mas em seus próprios interesses por ele. Ou através dele. Não facilitar demais o pensamento. A maioria das pessoas não tem apreço pelo que entende. E venera o que não apreende. As coisas têm que ter um custo para serem apreciadas. Louva-se mais aquilo que não se entende. Há que mostrar-se sempre mais sábio e mais prudente do que aquele com quem se está lidando. Para dar força à argumentação. Mas com proporção e não com excesso. E ainda que os sábios valorizem o bom senso em tudo. Com todos os demais é preciso subir o patamar. Não há que dar ensejo às suas críticas. É melhor deixá-los ocupados tentando entender. Muitos exaltam aquilo que, quando lhes perguntam, não sabem explicar. Por quê? Porque veneram tudo o que é misterioso. E elogiam só por ouvir elogiar. O mal nunca está só. Vêm sempre encadeados. Tal como as felicidades. A aventura e a desventura geralmente se dirigem para onde já há outras. E que todos fogem dos desventurados e se achegam aos venturosos. Até os pombos, com toda a sua simplicidade, procuram os torreões mais brancos. Falta tudo ao homem infeliz. Ele mesmo a si mesmo. O discurso e o consolo. Não se há de despertar os infortúnios adormecidos. Um escorregão é coisa pouca. Mas depois dele vem a queda fatal. Sem saber onde se irá parar. Assim como nenhum bem jamais está totalmente cumprido. Tampouco nenhum mal está totalmente acabado. Para os infortúnios que vêm do céu, paciência. Para os que vêm da terra, prudência. Saber fazer o bem. Aos poucos e muitas vezes. Mas sem nunca exceder as possibilidades. Quem dá muito na verdade não dá. Vende. Não há que forçar o agradecimento. Pois nesse caso o outro, vendo-se impossibilitado de retribuir, romperá o vínculo. Para perder muitos amigos, basta cobrar-lhes em demasia. Estes, para não pagarem, afastam-se e, de amigos, se transformam em inimigos. A estátua nunca quer ver à sua frente o escultor que a lavrou. Nem o devedor os olhos do seu benfeitor. Uma grande habilidade ao dar, que custe pouco e seja algo muito desejado para ser mais apreciado. Estar sempre prevenido contra os mal-educados, os teimosos, os arrogantes e todo tipo de tolos. Encontram-se muitos deles e o bom senso recomenda não ir ao seu encontro. Só com uma tensão precavida se vencem diariamente os lances de tolice. Escolha bem e não exponha sua reputação a contingências vulgares. O homem dotado de bom senso não há de ser combatido pela impertinência. É difícil manter o rumo no convívio humano, repleto de armadilhas do descrédito. O mais seguro é desviar-se recorrendo à astúcia de Ulisses. Vale aqui a artimanha de escapulir. Use, sobretudo, a cortesia. Melhor atalho para sair de apuros. Nunca chegar ao rompimento. Dele sempre sai arranhada a reputação. Para inimigo qualquer um serve, mas não para amigo. Poucos podem fazer o bem e quase todos o mal. No dia em que rompeu com uns, cara velho, a água não se aninhou com segurança nem mesmo no seio de Júpiter. Os inimigos disfarçados usam as garras do declarado para atiçar o fogo. Só estavam esperando a ocasião. Os amigos magoados são os piores inimigos. Aos seus próprios defeitos acrescentam com afinco todos os nossos. Já os que olham de fora, cada um diz o que sente. E sente como deseja, condenando a todos. Ou por falta de previdência, no princípio da amizade, ou de paciência, no fim. E sempre por falta de sensatez. Se for inevitável a ruptura, que seja justificável. Antes com frieza de favor que com violência de furor. E aqui cabe pensar numa bela retirada. Procurar ajuda para enfrentar os infortúnios. Nunca se há de estar só. Muito menos nos perigos. Pois seria expor-se a todo ódio alheio. Alguns querem controlar tudo sozinhos. E só conseguem provocar a murmuração dos vizinhos. Agindo assim, terá quem o defenda e ajude a enfrentar o mal. Em sendo dois, nem a sorte nem o vulgo terão tanto atrevimento. Por isso, o médico sagaz, mesmo tendo errado o tratamento, não erra em procurar quem o ajude. A título de consulta a carregar o caixão. Assim se repartem o peso e o pesar. Pois que a desventura a sóis pesa em dobro e se torna intolerável. Prevenir as ofensas e transformá-las em favor. É mais astucioso evitá-las que vingá-las. Trata-se de uma grande habilidade transformar em confidente quem iria ser rival. Convertendo em anteparos da reputação aqueles que ameaçavam com tiros. Vale a pena fazer os outros nos deverem favores. Pois quem ocupa o tempo com agradecimentos não tem tempo para ofensas. Saber viver é transformar em prazer o que seria pesar. Faça de confidente o próprio malevolente. Não ser nem considerar que alguém é ou será todo seu. Não são suficientes os laços de sangue e de amizade. Nem alguma obrigação contraída. Pois é grande a distância entre entregar a vontade e entregar o coração. A união mais íntima admite exceção. Nem por isso se ofendem as leis da cortesia. O melhor dos amigos sempre reserva algum segredo para si mesmo. E até o filho resguarda algo do pai. Certas coisas se escondem de algumas pessoas e se contam a outras e vice-versa. E desse modo nos mostramos por inteiro e nos negamos por inteiro. Dependendo do vínculo com o interlocutor. Não continuar com a tolice. Alguns fazem do desacerto um objetivo e, por terem começado a errar, acham que insistir é sinal de perseverança. Em seu foro íntimo, acusam o erro, mas de público o excusam. De maneira que, se quando começaram a tolice, foram chamados de imprudentes. Ao continuarem, confirma-se que são tolos. Nenhuma promessa irrefletida, nenhuma decisão equivocada podem obrigar-nos a persistir no erro. Quem assim faz, insiste com a primeira estutice e reforça a sua estreiteza. Quer ser um constante impertinente. Saber esquecer Isto é mais ventura que arte. As coisas que mais devem ser esquecidas são as mais lembradas. A memória não só é vil, faltando quando é mais necessária, como também é tola, comparecendo quando não convém. É meticulosa quando há o que causa sofrimento e descuidada no que poderia dar prazer. Às vezes, o remédio para o mal consiste em esquecê-lo, mas nós esquecemos o remédio. Convém, portanto, adaptar a memória a esses costumes tão convenientes, porque pode nos dar a felicidade ou o inferno. Com exceção dos autossatisfeitos que, em seu estado de inocência, gozam de uma feliz simplicidade. Muitas coisas que nos agradam não devem possuídas como propriedade. Goza-se mais delas quando são dos outros que quando próprias. O primeiro dia é bom para o dono, os demais para os estranhos. Gozamos em dobro com as coisas alheias, isto é, sem o risco de dano e com o gosto de novidade. Tudo tem melhor sabor na privação, até a água alheia parece nécta. Possuir as coisas, além de reduzir o prazer, aumenta os aborrecimentos, tanto ao emprestá-las quanto ao negá-las. Afinal, só as mantemos para os outros e com elas ganhamos mais inimigos que agradecimentos. Não tenha dias de descuido. A sorte gosta de pregar peças e atropela todos os obstáculos para nos surpreender desprevenidos. A inteligência, a sensatez e a coragem devem estar sempre a postos e até a beleza, pois o excesso de confiança pode levar ao descrédito de um dia para o outro. Quando mais necessário se faz ter cuidado, menos cuidado temos, pois não pensar é um alçapão que leva ao perecer. A atenção alheia também costuma usar o estratagema de observar discretamente as nossas qualidades e fazer uma rigorosa avaliação. Percebendo os dias em que as ostentamos, a astúcia os pula e sempre escolhe o dia mais inesperado para nos pôr à prova. Saber comprometer os subalternos Um desafio no momento certo cria homens cabais, assim como um afogamento iminente cria nadadores. Foi desta maneira que muitos revelaram o seu valor e mesmo o seu saber, os quais continuariam sepultados na própria timidez se não surgisse a ocasião. Nas horas difíceis é que se constrói a reputação e o homem nobre, vendo sua honra ameaçada, age por mil. A rainha católica Isabel sabia perfeitamente essa lição de comprometer os outros, tanto como todas as demais lições. É a esse sutil favor que o Grand Capitã deve seu renome e outros muitos. Sua fama eterna como essa esperteza, ela fez grandes homens. É ruim não reagir só para ser bom. Haja sim aquele que nunca se aborrece com os outros. Mas alguém tão insensível não é uma pessoa de verdade. Nem sempre o faz por indolência. Muitas vezes é apenas incapacidade. Um rompante na hora certa é uma afirmação pessoal, pois até as aves acabam escarnecendo dos espantalhos. Alternar o amargo com o doce é sinal de bom gosto. Pura doçura é coisa de crianças ou de bobos. Um grande erro é se perder, só para ser bom, nesse senso de insensibilidade. Palavras de seda com suavidade no trato. As flechas atravessam o corpo, mas as palavras malévolas atravessam a alma. Uma gulosema dá um bom aroma à boca. É uma grande habilidade na vida, saber vender o ar. A maior parte das coisas se paga com palavras e bastam elas para conseguir coisas impossíveis. Negocia-se no ar com o ar e o alento dos superiores alenta muito. Há que ter sempre a boca cheia de açúcar para confeitar as palavras, que hão de parecer saborosas até aos inimigos. O único meio para ser amável é ser manso. Faça bom uso da sua novidade, pois enquanto for recém-chegado será apreciado. A novidade agrada universalmente devido à variedade. O gosto se renova e em geral se dá mais valor a uma mediocridade recente que a um luminar já conhecido. As qualidades se desgastam e acabam envelhecendo. Não esqueça que a glória da novidade dura pouco, em quatro dias que perderão o respeito. Saiba então tirar proveito dos primeiros frutos da estima e pegue tudo o que puder enquanto estiver agradando. Porque a paixão esfria quando o calor da novidade passa. E o interesse pelo novo dará lugar ao enfado pelo costumeiro. E creia, tudo tem o seu momento e este passa. Se satisfaz a tanta gente, tem que ter algo de bom e, ainda que não se entenda, há que desfrutar. A originalidade é sempre odiosa e, quando errônea, ridícula. Desacredita mais o crítico, que ficará sozinho com seu mau gosto, que o objeto. Quem não sabe ver o lado positivo das coisas, deve disfarçar sua limitação e não criticar a esmo, pois o mau gosto normalmente nasce da ignorância. O que todos dizem, ou é, ou pode vir a ser. Quem sabe pouco deve ser a ter, sempre ao mais seguro. Em qualquer profissão, assim fazendo, mesmo que não o considerem sutil, o considerarão bem preparado. Aquele que sabe pode se arriscar a fazer o que lhe vem à mente. Mas quem sabe pouco e se arrisca está pulando num precipício. Não saia do trajeto conhecido, pois é mais seguro o que já foi estabelecido. Na dúvida, escolha a estrada principal e, em qualquer caso, sabendo ou não sabendo, a segurança é sempre mais sensata que a originalidade. Vender as coisas a preço de cortesia, fazendo os outros contraírem uma dívida. Depois, um pedido do interessado nunca estará à altura da generosa dádiva de um homem agradecido. A cortesia não dá, compromete, e a gentileza é a maior dívida. Não há coisa mais cara para o homem de bem que o que lhe dão de graça, que tem dois méritos e exige dois preços a pagar, o do valor e o da gentileza. Já para o ruim, a cortesia, na verdade, é para a algaravia, pois ele não entende o modo de ser dos bons modos. Conhecer o caráter das pessoas com quem lidamos para saber suas intenções. Depois de bem conhecida a causa, se conhece o efeito e depois o motivo. O homem melancólico vê infelicidades em toda parte. E o maledicente, culpas, sempre destacam o que há de negativo. E, sem perceber, o bem já presente. Vivem anunciando o mal possível. O apaixonado sempre usa uma linguagem diferente e não diz as coisas como são. Nele, quem fala é a voz da paixão. Não há da razão. Cada qual se manifesta segundo seus próprios afetos ou humores. E todos estão bem longe da verdade. Há que saber decifrar um semblante e soletrar a alma pelos sinais que ela dá. E saber reconhecer quem sempre ri por ser carente e quem nunca ri porque mente. Cuidado com quem muito pergunta, seja por indiscreção, seja por provocação. Saber cativar os outros é um feitiço politicamente cortês. A amabilidade deve servir para atrair boa vontade mais que benefícios ou para tudo. Não basta ter méritos sem obter o agrado e o aplauso dos outros. Instrumento mais prático para se impor. Cativar é questão de sorte. Mas pode ter ajuda de artifícios. Pois o artificial funciona melhor onde há mais pendor natural. Daí se origina a afeição. Até se conseguir a boa vontade de todos. Com desenvoltura, mas sem perder a compostura. Não se há de ficar o tempo todo sério e de cara amarrada. Isso faz parte das boas maneiras. Há que ceder algo no decoro para conquistar a afeição dos outros. Vez ou outra pode seguir o caminho da maioria. Mas sem perder a compostura. Pois quem é considerado tolo em público, nunca será considerado sensato em particular. Perde-se mais um dia de folguedos do que se ganhou em toda uma vida de seriedade. Mas não se pode ser sempre uma exceção. Porque ser diferente é como acusar os outros. E muito menos ter melindres, que é coisa própria do sexo feminino. Até mesmo os melindres espirituais são ridículos. O melhor de ser homem é ter aparência de homem. Pois uma mulher pode imitar com perfeição o jeito varonil, mas não o contrário. Saber renovar o caráter com a natureza e o engenho. Dizem que de sete em sete anos mudamos de disposição. Há de ser para aprimorar e elevar o espírito. Nos primeiros sete adquirimos a razão. Depois deve-se adquirir a cada lustro uma nova perfeição. Observe esse movimento natural para ajudá-lo e esperar. Também a melhora nos outros. Por isso, muitos mudaram de comportamento, de estado ou de atividade. E às vezes ninguém percebe a mudança até que se veja todo o seu alcance. Aos 20 anos, todo mundo é um pavão. Aos 30, leão. Aos 40, camelo. Aos 50, cobra. Aos 60, cachorro. Aos 70, macaco. Aos 80, nada. Saber ostentar-se é saber exibir as próprias virtudes. Cada um tem o seu momento. Aproveite-o, pois não são muitos os dias de triunfo. Há homens extraordinários em que o pouco brilha muito e o muito brilha tanto que causa admiração. Quando a ostentação se soma à qualificação, parece algo prodigioso. Há nações ostentadoras e a Espanha mais que qualquer outra. A luz se fez para reluzir toda a criação. A luz se fez para reluzir toda a criação. Ostentar as virtudes proporciona satisfação e proveito, oferecendo uma segunda existência a tudo, principalmente quando a realidade tudo confirma. O céu, que dá a perfeição, precavê contra a ostentação, pois a primeira vista poderia ser agressiva. É preciso arte para ostentar. Mesmo o mais excelente dos homens depende de circunstâncias e nem sempre tem vez. A ostentação se malogra quando se dá fora de hora e não há nada que exija menos afetação e que padeça tanto desse mal, pois que está bem próxima da vaidade e estado desprezo. Há de ser moderada para não cair na vulgaridade e seu exagero é um tanto desacreditado entre as pessoas de bom senso. Muitas vezes a ostentação consiste mais em uma eloquência muda, mostrando a perfeição como que por acaso, pois o melhor alardeio é um sábio encumprimento. Justamente essa privação é o que atiça a curiosidade mais viva. Tenha a grande habilidade de não mostrar toda a perfeição de uma vez só, mas pouco a pouco, delineando e sempre acrescentando algo mais. Que uma qualidade seja penhor de outra maior. E que o aplauso dado à primeira, uma expectativa para as demais. Evitar chamar atenção em tudo. Quando são muito notadas, até as qualidades viram defeitos. Isso nasce da vontade de ser original, que sempre foi censurada. Quem é muito singular acaba só. Mesmo a beleza, quando se sobressai, desfavorece ao chamar a atenção. Ofende, sobretudo, as singularidades não autorizadas. Mas até pelos vícios alguns querem ser conhecidos, buscando novidades na ruindade para conseguir tão infame fama. Mesmo no intelecto, tudo o que é demais degenera em bacharelismo. Nada a dizer a quem o contradiz. É preciso saber identificar quando se trata de astúcia ou vulgaridade, pois nem sempre se contradiz por convicção. Às vezes é mero artifício. Atenção, portanto, para não se envolver com a primeira, nem se revolver com a segunda. Não há cuidado mais importante que acautelar-nos contra espiões, nem melhor, contra golpe, para os que pretendem soldar nossa alma que trancá-la por dentro com a chave do recado. Homem honrado Não é mais necessário agir corretamente. Hoje as obrigações andam desacreditadas e são poucas as boas retribuições. O melhor serviço costuma receber a pior recompensa, como já se estila em todo o mundo. Há nações inteiras com inclinações nefastas. De umas se teme sempre a traição, de outras a inconstância, e de outras ainda o engano. Que a falta de retribuição dos outros sirva, então, não para imitá-los, mas para acautelar-nos. O risco é que a nossa própria integridade se esbore ao dar com os malfeitos. Mas o homem honrado nunca se esquece de quem é em função do que os outros são. A que a essência dos sábios Tem mais valor o sim indiferente de um homem especial que todo o aplauso popular, pois tais arrotos de ração não animam ninguém. Os sábios usam a cabeça ao falar e por isso seus elogios dão uma satisfação eterna. O judicioso Antígono reduziu todo o seu público a Zenão e Platão dizia ser Aristóteles, toda a sua escola. Alguns só tratam de forrar o estômago, mesmo que seja do capim mais ordinário. Até os soberanos precisam dos que escrevem e temem mais suas penas que as mulheres feias, os pincéis dos retratistas. Usar da ausência para conquistar o respeito ou o apreço dos outros. A presença reduz a fama e a ausência aumenta. O ausente que era considerado um leão se revela, quando presente um ridículo ratinho parido pela montanha. Com a experiência, as qualidades perdem o brilho, porque sempre vemos a casca antes da vasta substância da alma. A imaginação corre mais que a vista e o engano que normalmente entra pelo ouvido vem a sair pelos olhos. Quem conserva sua opinião para si mesmo conserva a reputação, pois até a ave fênix se vale do retiro para preservar a dignidade e do desejo insatisfeito para conquistar o apreço. Homem criativo, mas prudente. A criatividade revela uma inteligência exuberante, mas quem pode ser assim sem uma pitada de loucura? Ser criativo é coisa de inteligentes, fazer boas escolhas de prudentes. A criatividade também é um dom e dos mais raros, porque escolher bem muitos conseguem, mas inventar bem muito poucos. E estes são também superiores em excelência e presteza. As novidades são sempre atraentes e quando boas, realçam em dobro o que é bom. São perigosas em termos da racionalidade, por serem muitas vezes paradoxais, mas louváveis em termos de engenho. Em ambos os casos, se acertadas, dignas de aplauso. Não seja intrometido e não será destratado. Queira bem a si mesmo se quiser ser querido pelos outros. Não se ofereça prodigamente. Seja antes avaro de si. Quem chega sendo desejado é sempre bem recebido. Nunca venha se não for chamado, nem vá se não for enviado. Quem se imiscui por própria iniciativa, recebe sobre si todo o ódio se a coisa sair mal. E nenhum agradecimento se sair bem. O intrometido sempre é objeto do desprezo de todos. Quando se insinua petulante, é rejeitado com desonra. Não morrer pela infelicidade alheia. Veja quem está na lama e observe como vai chamá-lo para se consolarem mutuamente de seus males. Querem ajuda para suportar o infortúnio e agora estendem a mão aos mesmos a quem davam as costas na época de prosperidade. Há que ter tino com quem está se afogando para acudir sem se expor ao perigo. Não se comprometer a tudo nem com todos. Isso seria ser escravo e de todos. Alguns nasceram mais venturosos que outros. aqueles para fazer o bem e estes para recebê-los. A liberdade é mais preciosa que a dádiva porque se perde. É melhor ter muitos dependendo de si que depender de um só. A única vantagem de estar no comando é poder fazer mais o bem. Acima de tudo, não considere como favor a obrigação que tiver que assumir na maioria das vezes. a astúcia alheia vai se encarregar de lembrar-lhe. Nunca agir por paixão errará tudo. Não age por si quem está fora de si, pois a paixão sempre afugenta a razão. Use um terceiro como substituto, que há de ser prudente se for desapaixonado. Quem está olhando sempre vê melhor do que quem está jogando, porque não se deixa empolgar. sabendo-se alterado, o bom senso deve dar o toque de retirada, para que o sangue não ferva e resolva tudo de maneira sangrenta, dando ocasião num breve instante a muitos dias de desonra sua à murmuração alheia. Viver segundo a ocasião. Governar, devanear, tudo há de ter sua hora. queira as coisas quando são possíveis, pois a oportunidade e o tempo não esperam ninguém. Não viva a base de generalidades, a menos que sejam a favor da virtude, nem imponha leis precisas ao querer, pois amanhã talvez tenha que beber a água que hoje despreza. Há gente tão paradoxal em sua impertinência que pretende que todas as circunstâncias para o êxito devem se ajustar ao seu capricho e não o contrário, mas o sábio sabe que o norte da prudência consiste em agir conforme a ocasião. O maior desdouro de um homem mostrar sua condição humana. Os outros deixam de considerá-lo divino no dia em que o vêem mais humano. A leviandade é o maior empecilho para a boa reputação. O homem reservado é considerado superior, tal como o leviano inferior. Não há vício mais desabonador que a leviandade, porque ela se contrapõe diretamente à seriedade. Um homem leviano não tem substância, ainda mais se for idoso, pois a idade impõe sensatez. E embora esse desdouro seja de muita gente, nem por isso deixa de macular individualmente cada um. É uma felicidade poder juntar admiração e afeto. Não ser amado demais para ser respeitado. O amor é mais atrevido que o ódio. Afeição e veneração não combinam bem. Não se há de ser muito temido nem muito querido. O amor leva intimidade e quando esta entra sai o respeito. Seja amado mais com admiração que com afeto, pois tal é o amor dos homens cabais. Saber sondar os outros. A acuidade do homem sensato há de fazer frente à reserva do mais recatado. É preciso ter um grande discernimento para medir o discernimento alheio. É mais importante conhecer o caráter e as características das pessoas que das plantas e das pedras. Trata-se de uma das ações mais sutis da vida. Pelo som se conhece o metal e pela fala a pessoa. As palavras nos revelam por inteiro, mas os atos muito mais. Aqui é preciso ter uma observação extraordinária, uma inquirição profunda, um comentário sutil e uma crítica judiciosa. A capacidade natural há de superar as obrigações do ofício e não o contrário. por mais alto que seja o cargo, a pessoa há de mostrar que é maior que ele. Um talento fecundo se amplia e se evidencia a cada trabalho. Quem tem coração estreito é surpreendido com facilidade e acaba sem a obrigação, mas também sem a reputação. O grande Augusto se já quitava de ser maior como homem que como príncipe. Aqui conta a grandeza de espírito e também uma prudente confiança em si mesmo. Da maturidade A maturidade resplandece no aspecto externo do homem e mais ainda nos costumes. O peso físico é o que faz o ouro precioso e o moral à pessoa. É a nobreza de suas virtudes que provoca a admiração. A compostura do homem é a fachada da alma, não uma tolice arbitrária. Como querem alguns com ligeireza, mais uma forma tranquila de autoridade que fala por sentenças e age por acertos. Considera-se que alguém é um homem feito quando possui tanto de humanidade quanto de maturidade. Ao deixar de ser criança, começa a ser sério e respeitado. Moderar-se ao avaliar. Cada qual opina segundo a própria conveniência e, a seu ver, sempre lhe sobram razões. Quase sempre o discernimento dá lugar ao sentimento. Às vezes, dois adversários se contrapõem e cada um presume que a razão está do seu lado, mas ela, fiel, nunca se permitiu ter duas caras. O sábio há de encarar com ponderação assunto tão delicado e as dúvidas que lhe surgirem podem reformar sua avaliação do comportamento alheio. Ponha-se às vezes no lugar do outro, examine os motivos do adversário. Com isso, não o condenará nem se justificará tão cegamente. Fazer mais sem aparecer. Quem mais quer exibir seus méritos são os que menos motivos têm. Fazem mistério de tudo com a maior frieza. Camaleões do aplauso que são, tornando-se motivo de riso geral. Sempre foi enfadonha a vaidade e neste caso ridícula são formiguinhas da honra mendigano façanhas. Exiba menos as suas maiores qualidades. Limite-se a fazer as coisas, deixe os outros falarem. Ofereça os seus feitos, não os venda, tampouco se há de usar pena de ouro para escrever lixo, ofendendo o bom senso. Aspire a ser heróico, não a parecer. Homem de qualidades majestosas, são essas que fazem os grandes homens. Uma delas equivale sozinha a toda uma pluralidade mediana. Já houve quem só quisesse ter em casa coisas grandes, até os utensílios domésticos comuns. O grande homem, quanto mais alto estiver, há de enaltecer também as virtudes de sua alma. Em Deus, tudo é infinito, tudo é imenso. Também, no grande homem, tudo há de ser grandioso e majestoso, de maneira que todas as suas ações e mesmo suas razões revistam-se de uma majestade transcendente e grandiosa. Agir sempre como se estivesse em público. Aquele que nota que o notam ou o notaram é um homem notável. Sabe que as paredes têm ouvidos e que o mal feito sempre pode eclodir. Mesmo quando está sozinho, age como se avista de todos, porque sabe que afinal de tudo se há de saber. Já olha como testemunhas agora aqueles que, pelas informações que receberem, ou serão depois. Quem deseja ser visto por todos não se incomoda de ser observado pelos vizinhos. Três coisas formam um prodígio e são o grau máximo da autonomia. Engenho fecundo, juízo profundo e gosto relevante jucundo. Idealizar bem é uma grande habilidade, mas habilidade ainda maior é raciocinar bem e saber o que é bom. A inteligência não consiste em manter a espinha dorsal ereta, pois nesse caso seria algo mais trabalhoso que aguçado. Pensar bem é fruto de racionalidade. Aos 20 anos reina a vontade, aos 30 o engenho, aos 40 o juízo. Há inteligências que emitem luz como os olhos de um lince e pensam melhor na escuridão e há outras adaptáveis que sempre descobrem o mais importante. Pensam muito e bem uma feliz fecundidade, um gosto agradável sempre dá mais sabor à vida. Deixar com fome há que deixar um pouco de néctar nos lábios dos outros, pois o desejo é a medida da estima. Até para ser de um bom ardil é aliviá-la sem saciar. O que é bom quando pouco torna-se duplamente bom. Na segunda vez tudo perde valor. O excesso de satisfação é perigoso, pois leva a desprezar até a eminência mais eterna. regra única para agradar sempre, encontrar o apetite ainda atiçado pela fome que restou. Se se há de irritar, que seja mais pela impaciência do desejo que pelo enfado da fruição. desfruta desfruta sem dobro a felicidade quando é sofrida. Em uma só palavra, um santo, que é o mesmo que dizer tudo de uma vez só. A virtude é o encadeamento de todas as perfeições, o centro das felicidades, faz do sujeito um prudente, atento, sagaz, sensato, sábio, valoroso, prudente, íntegro, feliz, louvável, verdadeiro e universal herói. Três compõem a felicidade, santo, sadio e sábio. O sol do mundo inferior é a virtude e seu hemisfério a boa consciência. Ela é tão bela que conquista a graça de Deus e das pessoas. Não se há de amar nada tanto como a virtude, nem abominar como o vício. A virtude é a única coisa verdadeira, todo o restante brincadeira. A capacidade e a grandeza se medem pela virtude, não pela fortuna. Só a virtude basta a si mesma. Com o homem vivo, torna-o amável, depois de morto, memorável. Amém. Amém. Amém.